Boa noite! Vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance. Bem, no último episódio, basicamente, vocês descobriram o que vocês acharam que seria o local de resistência dos rebeldes aqui de Longacree. Mas a nossa rebelião está em outro castelo. Que era o Forte Estesano, vocês foram até lá, deram de cara com uma Manticora e uma Halfling e deram cabo desses dois e, tipo, descobriram que não era lá o verdadeiro Forte da Rebelião. Eles inventaram uma carta lá, escrita pela xerife, destinada à Halfling. E vocês estão lá. Vocês acabaram de derrotar a Halfling, a Manticora fugiu, né? Vocês afugentaram ela e vocês estão lá. Deixa eu só mudar para lá. Cadê esse Forte? Aqui. E vocês estão lá. A pergunta é, o que vocês fazem agora? Qual que era a carta, cara? Um monte de cara aqui. Vou abrir ela especificamente para vocês aqui. Era a carta da Rona. Ó, bom trabalho, velha amiga. Enviarei Jask para substituí-la em breve. Mal posso esperar para que você veja o que ela fez com a corte. Rona Stylish. Ah, e um de vocês, eu lembro quem foi. O Longology History aí. E lembrou-se que existia uma... Um antigo Forte de bandidos. Conhecido como a Corte dos Espetos nessa região. Vocês acham que essa corte que ela está se referindo aí na carta deve ser esse Forte dos Bandidos? Peraí, alguém sabe onde isso fica? Vocês não sabiam. Acho que a gente ia voltar para o Barão para reportar essas coisas. Provavelmente o Barão deve saber, acho. Beleza, então vamos voltar que... Vocês estão fodido pra caralho. Ah, normal. Beleza, então vocês... Vocês querem dar uma última investigada no local que você encontrou alguma coisa? Sempre vou. Vistas. Acabou a loot. Tipo... Vocês não fuçaram ainda o esconderijo da Mantícora? Será que ela tinha esconderijo? Tinha? Ela veio de algum lugar, não veio? Eu não sei. Não lembro. Ela veio voando daqui, ó. Deixa eu só pegar o lugar aqui. Tem coisas aí sim. Nossa, cadê? Aqui, achei. Ó. O cheiro de suor e podridão enchem no ar desta gruta, escavada sobre os escombros da torre, colapsada, e pilhas de pele de animal sujas e ossos sangrentos preenchem seu interior. Então aí, tipo, é uma espada de ninho que ela ficava e se alimentava, então tá cheio de coisa aí. Vocês dão uma fuçada aí no meio da carniça que tá aí e encontram algumas coisas. Ó, vocês encontram... Vocês encontram um Feather Token Whip, que é basicamente uma pena que você joga ela lá e ela vira um chicote, um scroll de Summon Monster 2, uma Wand de Shield of Faith com 33 cargas, e um anel com o símbolo de dois falcões brigando entre si, que vale 10GP, e uma bolsinha de dinheiro com 50 peças de ouro. Enquanto vocês estão aí pegando as coisas, né, vocês veem o que parece ser um cabo de alguma coisa preso nessa moranha de pedra aí, sabe? Mais ou menos mais lá no alto. Vocês podem puxar esse cabo pra pegar o que tem lá. Porém, pode ser que vocês saibam puxando coisas demais e caia essas pedras em cima de vocês ficando instável. Tá, manda o Imprestável lá pra cima, cacete. Ah, eu vou junto com ele só pra ver se tem alguma trap lá. Então, ela tá... O Imprestável voa, tá? Ela tá enfincada na pedra, vocês estão fazendo uma coisa de força pra puxar aí de lá. Não sei se você ou o Imprestável tem força pra isso. Se você conseguir me levar até lá, ou o Gales... Eu posso subir com uma corda, ou a gente só vai amarrar uma corda lá em cima. Tá. Beleza, você tem quanta de Climify? Seis, eu acho. Beleza. Não precisa nem enrolar, você consegue subir lá sem muita dificuldade. E tipo, você vai subindo e vai caindo pedrinha, sabe? Desmontando parte dessa muralha aí do seu lado. E você chega lá em cima e tem o cabo. O que eu vejo nesse cabo? Tipo, dá pra sentir se eu puxar direito se vai cair muita coisa ou algo do tipo? Tem na aula de Engenharia? Não, cabo. Tá, tipo... Levo uma corda lá em cima, amarro em alguma coisa e jogo pra baixo. Beleza. Teras. Escalando a corda, você tem quanto em Climify? Menos quanto? Se eu tirar a armadura, eu fico com 4. Se não, menos 6. Menos 2. Beleza. Não precisa nem tirar a armadura. Com a corda, você chega com alguma facilidade. Tipo, tem algumas princípios de queda aí. Cai muita coisa com você subindo, com você é pesado. Mas você consegue chegar lá em cima, né? E tem o cabo aí. Agora é fazer força. Caio, eu posso ficar preparado pra se dar merda e tentar segurar o Teras? Pode. Se acontecer, você cai indo com ele pra baixo. Ele é muito pesado. Beleza. O imprestável tá preparado pra se o Teras cair, ele vai rir, tá? Beleza. E cara, aí você faz uma força aí descomunal, você pega o cabo e puxa assim com muita força. Vai cair no pedra, vai cair no pedra, vai cair no pedra, vai cair no pedra, até que você consegue tirar o que tá aí dentro. E tem um pequeno desmoronamento, você acha que vai cair no chão assim, as espadas se movem todas e elas param na sequência, sabe? Simplesmente um deslize de terra pequeno. Não acontece nada demais. E você tá com a sua mão, uma Morning Star mais um. Uau. Feita de Cold Iron, inclusive. Cold Iron, Morning Star mais um. Cold Iron é só que ele vai ter anjo também? Eu acho que sim. Não tenho certeza. É Silver. 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 Eu finalmente descobri como definir o que que é Cold Iron e o que que é Silver. Como? Basicamente Cold Iron funciona pra todas as criaturas chaotic. Hummm. Tá. E o Silver? Fada, demônio, é chaotic então Cold Iron. Tá, chaotic é Iron e o Silver é pra quê? É, o Silver é pro resto. Beleza. É, porque não foi chaotic e usa Silver. Ok. Beleza. E a partir daí vocês voltam, imagino eu, pra cidade, né? Ah, quantas cargas tinha que eu tinha feito? 33. Eu acho que 33. Tá comigo quando eu sei que alguém... Deve o contrário, está comigo. Vou anotar aqui pra você. E vocês atravessam a noite em direção até Long Gakery? Tipo, esse forte aí é meio longe da cidade, tipo, é... Umas boas horas de caminhada. Vocês chegam lá em Long Gakery? Umas cinco da manhã, mais ou menos, o pessoal ainda nem nasceu direito. E vocês vão pra onde? Pra delegacia? Dormir. Delegacia. Beleza. Vocês vão até a delegacia. E a primeira coisa que vocês notam ao entrar aí dentro, né? Vocês chegam aí, o cara tá meio dormindo como ele pode aqui, né? O Ferreiro, dormindo como ele pode aqui na... Preso. Vocês veem, aqui nessa janela aqui, um monte de esterco de cavalo que lançaram aqui. Um monte de esterco de cavalo. Encheram a mão aí. Eu falei que eu tô vendo um ímpio ficar meio vingativo no final da aventura. Ah, então. O ímpio foi lá meio revoltado, pegou um estregão. Tudo eu nessa casa, tudo eu! Daí ele pega um spray, assim, sabe? O ímpio vai na janela e começa a limpar o esterco, assim. Irritado. Ok. E vocês estão aí. Tá a Dra. Gary aí presa, a Ralfling de vocês presa. Acho que a Kimmy não tá aqui, pra eu falar a verdade. A Ralfling está em outro lugar. Graças a Ralfling pra gente. Ah, não. A Ralfling não estava. É verdade. Não estava agora. E vocês estão aí, tipo, mais ou menos umas 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Eu imagino que vocês vão... Tirar um ronco. Eu vou alimentar os prisioneiros antes. É bom, é bom. Nossa, é verdade. Será que minha irmã já morreu? Nesse meio tempo. Acho que ninguém lembra que ela existe. Você podia dar uma foto lá pra deixar a comida pra ela, né? Ela estava uns dias sem comer, pra falar a verdade. Ah, eu vou dar uma passada lá. Beleza. Então, você vai alimentar os prisioneiros. Quem tem tanto de prisioneiro? Tem um... Se The Peach tá viva ainda ou vocês mataram ele? Deve estar morto. Beleza. Então, esse cara tá morto. Então, você tem, basicamente, a Ralfling e a Gery. Tem o Ferreiro também. Ainda tá lá no Pelourinho. Tem o Ferreiro também. O Ferreiro tava dormindo, cara. Se chegar, ele tava dormindo no Pelourinho. Com um bom jeito. A Gery já levanta, assim, vem até a grade. Guardando o alimento dela. A Ralfling tá deitada lá no freno dela, olhando pra cima, assim. Pensando na vida. É, eu boto água e comida pras duas. Beleza. A Gery pega, senta e começa a comer, assim, calada. A Ralfling pega, assim, dá umas mordidinhas. Bem... Bem calma, digamos assim. Bem... Não posso dizer. Ele não tá conformado completamente, mas tá aceitando, digamos assim. Apático. Apático. É, é uma boa palavra. Apático. Vocês vão dormir aí, imagino eu, né? Hum... Só seria bom a gente fazer... É... Vamos lá. Vamos até a guarda. Aham. Dois, só dois, só dois. Beleza. Você se divide aí. É a Kimri. Ela guarda pra todo mundo. Ah, pode tá aqui. Só chama ela. Só chama ela que ela vem. Ela tá dormindo a noite inteira. E aí a gente fala pra ela que se alguém tentar acordar a gente, a gente mata. Quando a gente acordar. Max, você cura a gente antes? Eu acho que eu tenho um channelível sobrando. Eu vou fazer isso longe das celas. Cinco pontinhos de vida. Valeu. E eu acho que eu tenho um Corilide sobrando. Todo mundo cura cinco aí. Gallius, Melissa, Dalla. Não. Vai no... Você tava machucado, Gallius. Você tava machucado. Ah, cura seis, Gallius. Rola. Vocês são tudo cheio de marca da batalha contra a Nantico. Eu tenho ponta de flecha ainda encravada nas costas do Teras, da Ralf. Dei um crítico nele. Estão tirando aí a ponta de flecha. Queimando pra... Pra... Ciciatrizar. E vocês... Arrumam um canto pra dormir aí e dormem na prisão. Quantos pontos de vida você cura durante a noite? O seu nível. O seu nível. Então, todo mundo pode curar. Tem qual nível? Qual nível três está? Três. Nível três. Se curam três. E, tipo, vocês... Passam aí... Tempo, né? Pra vocês se curarem. Quer dizer, pra vocês dormirem. Vocês dormem aí. A química de vigia aqui na... Sofá. E quando dá mais ou menos umas quatro da tarde, eu acho. Pra dar umas oito horas pra vocês dormirem, se não me engano. Vocês acordam, né? Meio... Aquela sensação de, tipo... Quando eu já era acordado, dormiu durante o momento... Vocês acordam meio mal. Se sentindo meio mal. Pelo menos eu me acordo assim. E... Vocês são surpreendidos por uma pessoa que chega aí na porta de vocês. Mr. Ingle. Bom dia, senhores. Devo dizer que chegou uma caixa para vocês nos meus depósitos. Uma caixa muito estranha. O que tem de estranha na caixa? De que a luz que ela está se mexendo sozinha? Que difícil. Qual o tamanho da caixa? Olha... Ela parece que cabe uma TV de 21 polegadas. Ela faz uns... Mocas no chão, sabe? Digamos uma TV de 22 polegadas. É uma caixa grande. Ela faz um desenho, assim, mais ou menos. O tamanho dela cabe uma cadeira, digamos assim. É uma caixa grande, mas nem tanto. Cabe o Dalek encolhido na caixa. É. E... Chegou ontem para vocês durante a tarde. Vocês estavam aqui... Deixa eu adivinhar. Não tinha remetente? Exatamente. Não tem nenhum remetente. Pela pena escrita aos novos xerifes da cidade e seus companheiros. E você vai... Que você não verificou o que tem dentro da caixa? Bem, digamos que quando as caixas se mexem, eu fico um pouco preocupado em abri-las. Hum... Certo. Olha, eu tenho uma ideia. Se a gente quiser abrir a caixa e preservar o conteúdo... É, a gente abrir a caixa com a... A gente tentar abrir a caixa com a parte que abre para dentro de uma das células. Aí quem sabe essa coisa sai e vai sair para dentro da célula. Pode ser. Pô, a gente pôr jogar dentro da célula e pedir para a igreja abrir. Vamos lá, gente. Vamos ser civilizados. É isso a gente. Porque se a coisa foge, beleza. Mas se a coisa explode. Se a coisa explodir, eu emprestava o abro. Então, a gente vai abrir um campo aberto e tipo o esquadrão de bomba. A gente vai abrir um campo aberto. Bem, se quiserem, eu os levo até o meu depósito onde a caixa está. Bom, vamos. Detect Magic? Não, o cara? Não, não. Só deixando essa porra ligada. Ah, tá. Beleza. Então, o depósito dele tem que sair da cidade em direção ao rio lá, né? Que é uma espécie de cais de rio, sabe? Um porto fluvial onde fica o depósito do cais. Então, vocês saem para uma das saídas da cidade, caminham uma meia hora mais ou menos e chegam no depósito dele. É um lugar pequeno, mas para a cidade que vocês estão é gigantesco praticamente. É muito maior esse cais fluvial do que uma cidade desse porte precisaria ter. Vocês vão entrando aí pelo porto e tal e vão descendo para um dos depósitos do subsolo onde ficam armazadas várias, várias caixas. E lá vocês estão. Falta quem? Falta o... Teras. E vocês estão aqui. O Mr. Ingo fala para vocês. A caixa está ali, ao fundo. E aponta. Ok. Eu acho que eu vou ficar aqui atrás. Parece muito suspeito. Parece muito suspeito. Só não deixa o Wingo aí sozinho. Eu vou lá na frente também e vou ver que tem. Procurando por Trapsca. Não só na caixa em si, mas perto dela. Olha, se você dá uma olhada em volta e você não encontra nada que pareça ser uma trap. Simplesmente são caixas e um depósito mesmo. O emprestado tem o Detect Magic e o Detect Good. Está always on, só para avisar. Beleza. Olha, ele não detecta nada good aqui nesse local. Mas acho que tem vocês. Ele não detecta nada dentro da caixa. Especificamente. Tipo... E a caixa está fechada, sabe? Tipo, uma caixa de madeira. Uma caixota de madeira em cima, fechado. Bota um vidro, não. Beleza. Você ouve, Fael? Respiração. Eventualmente alguma coisa se mexendo lá dentro, sabe? Tipo, um animal preso. Alguma coisa se mexendo rastejando, com patas. Parece que está com patas. Tá. Caio. Eu sabia que seria o Detect Poison. Detect Poison. Deixa eu ver como essa magia funciona. Estava sem paciência para escolher botar essa merda. Eu já tinha lido esse negócio aqui. Que fala que, depois de terminar, se uma criatura está envenenada. Se ela tem veneno, quer dizer. Tá vendo ela? Os dois, né? Ah, é aquela coisa. Agora, o Detect Magic deve conseguir passar da madeira. Tá. Porque a madeira é fina, sabe? Se fosse uma caixa de aço, não passaria. É. Tem aqueles limites de objeto que impede. Olha só. Você não detecta nada. A criatura não é venenosa. Tá. Vamos pro óbvio primeiro. Eu dou uma latida na caixa. Você fala. Olha. Você bate na caixa. Você ouve um... Balançando assim. Tava sentando isso aí. E você ouve um barulho. Ninho da caixa também. Qual barulho? Deixa eu colocar aqui. Ah. É uma galinha. Acho que fala assim. Não pode ser uma galinha. Se fosse uma galinha, você pode saber nada. Tá. Quando... Apesar de ser um galinho bonitinho que fez barulho, foi meio arrepiante esse barulho, sabe? Não foi tão... Tão... A corda que tá sendo. Foi uma... Foi uma... É um galo. É um galo com arquétipo... Qual que é o arquétipo, ó? Fiendish Galo. Como que é o barulho que Galo faz o nome disso? É um... Cacarejo, né? É um cacarejo meio sinistro, sabe? Dá um pouco de arrepio de ouvir. Ah, foda-se essa coisa. É... Alguém tem Fireball aí? Eu abro a caixa. Beleza. Pelo lado que ela não abre, sabe? Tipo... Eu fico atrás de onde ela vai abrir. Ahn... Vamos todos. Na verdade, se ela abrir ela é por cima. É uma maneira de abrir ela é por cima. É uma caixa de ma... Não, sim, mas tipo... Eu posso puxar a tampa pra um lado só, sabe? Normalmente eu vou ficar usando a parte da tampa como escudo. Beleza. Então você vai ter que cover basicamente. Beleza. Assim que você... Tipo... Tira uns pregos aí e tal e... Começa a abrir a caixa. Assim que você abre a caixa, uma criatura sai dentro dela. Tô não olhando errado agora. Cocatriz? Cocatriz? Acertei? Acabei de estar apostando nisso. Cê tava afiados aí. Beleza. E tipo, assim que você sai, ela tenta te bicar. Você tem cover pra ela pra estar atrás da caixa, mas tenta te bicar. Tipo, essa hedionda criatura passaróide tem o corpo de um galo mago. Asas de um morcego e cauda longa e escamosa. Tipo, ela é small. Ela tem o tamanho do Dalek mais ou menos, sabe? Também exprimida dentro da caixa. E assim que você tira pra fora, ela tenta dar uma bicada. Tava meio que preparar na ação pra bicar a quem abrisse a caixa. Uhum. Quando sua CA... Eu errei, eu acho. Eu errei. Então tipo, ela vai te bicar, mas ela bica a caixa, assim. Não consegue te acertar. E rola a iniciativa. Vamos lá. Tão bom saber que o Teras agiu comigo. Beleza. Todo mundo rolou já? Acho que sim. Primeiro agir é o Dalek. Tá. Eu e o Falco assim. Nossa, a gente nunca se fala por isso. Meu Deus, é um galo. Esse frango é muito feio. Ah, eu consigo fechar a caixa e sentar em cima? Consegue, mas... Talvez você não consiga mais manter fechada. Porque você tá de força comparado entre você e ele. E eu acho que ele é mais forte. Força mesmo. Beleza. Onde que tá a parte do cover aqui? Essa parte aqui? É onde você tá, basicamente. Bota que você tá. É isso aqui, mais ou menos. Isso. Tá. Beleza. Se eu vier pra cá... Eu não consigo vir pra cá com um passe de ajuste? Consegue? Eu dou um passe de ajuste pra cá e dou um double ataque na galinha. Beleza. Só rola. Pera que meus ataques sumiram. Os ataques sumiram. Não tá mais no macro do personagem. Tem que abrir aqui. Ele deve estar fazendo uma tocha, Rafael. Pode ser. Tem uma tocha aí atrás. Ah, agora apareceu. Valeu. Obrigado. Eu rolei pra você. Beleza. Você não acerta nenhum ataque. Ele tá muito ágil aí. Pfff. Pfff. Ele dá uma surpresa em vocês. Ah, beleza. Beleza. Então, tipo... Ah, é. Não acertem os dois. Ele tá muito ágil. Esquivando dos golpes. Ah, 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 ah. Vez dele. Ele dá uma picada. Beleza. Eu vou derrolar aqui. Vamos, vamos. Foi. Rafael. Já acertei. Causa. Causa. 3 de dano. E rola fortitude. Tá indo, hein. Beleza. Ele deu uma picada no seu braço. Assim, você vai dar uma adagada. Ele, tipo, foi pro lado e bicou o seu braço da adaga. E, cara, ele começa a petrificar o seu braço da adaga. Lentamente, assim. Isso vai virar uma pedra. Você tomou 1 de dano de destreza. Filho da puta. Mata essa galinha! Eu vou dar um passo pra cá e vou descer a empurrada daqui. Manda bala. Daí tem o... Ah, não. Esquece. Caio. Oi. Uma dúvida. Eu já tava com um dano de força aqui. Isso era de onde? Você lembra? Não sei. Mas pode recuperar um dano de força. Se você dormiu. Ou não, você recupera um. Cara, você foi... Oi, não. O dano você vai recuperar de boa. Você foi atacar a galinha, mas você levantou essa espada caixa aqui. Encheu de milho aqui no chão da caixa. Parou o golpe aí. Encheu de milho o chão com a sua espada. Ok. Ana? Bota o bicho pra dormir. Bota o bicho pra dormir. Bota o bicho pra dormir. Ah, eu vou tentar colocar a galinha pra dormir. Beleza. Então você pega ela no colo, com a mão na cabecinha. Na galinha. E conjura a sua magia. Na galinha. Eu espero que ela vai tá bem longe da galinha. Cara, e a galinha dá um... E cai. Dormindo no chão. Três turnos. Pera. Sua vez. Ok. Eu vou... Degrar. Beleza. Então você vai levantar o seu martelo. E, cara, dá uma martelada na cabeça da galinha. Só rolar aí. Caralho. Você deu crítico, né? Caralho. 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 Eu vou dar o seu dano aí do crítico. 35. E eu tenho que colar o teste de fortitude desse ser 45. Senão eu morri. Caralho, eu rolei 20 no dado. Porra, cara. Eu acho que eu acordei ele então. Se não, uma pancada tão forte na cabeça da galinha. Você fez um galo na cabeça dela. Tá dando pintinhos agora. Pintinhos. O animal toma com lovinhos e tal. E ela acorda, assim, meio, tipo... Sem saber o que aconteceu. Tipo, foi muito violento o golpe de cidadão. Ela foi muito violento. Eu acho que eu sou o primeiro Cudegrá que falha, né? Na minha história de RPG. Eu lembro, pelo menos. Sua vez, Fawkes. A galinha tá muito machucada. Muito machucada. É ruim Cudegrá em 20 e tem que falhar, né? Sim. Esse problema não é meu, Caio. Eu saio do combate. Dalek. Tem uma galinha muito puta aí na sua frente. Ah, eu tô puto com ela também. Vou bater não. Me está flanqueando com um Galius. Talvez o último. O primeiro você errou, mas o segundo você acertou. E, cara, você... Deu um corte, assim, no pescoço dela. E... Ela começa, tipo, se perniar e joga sangue. E ela morre. Galinha do mal! Eu vou correndo pro... Pro... Pro Fawkes agora balançando o braço. Olha, olha! Tô virando pedra. Meus péssimas. Shit! Honre seu contrato! Meu contrato diz que eu tenho que sair em 40 segundos. Fuck. Devia ter lido nas entrelinhas. Tipo, você deve ter ficado meio bravo com essa situação, Fawkes. E foi até algum lugar na nossa cidade tentar encontrar sobre a... O corte dos espetos. Será que vai aonde, exatamente? Eu vou até o Barão. Beleza. Então, o Fawkes, com a... Sendo escoltado pelos guardas do Barão, vai até o Barão e fala pra vocês por resolverem a galinha e qualquer outra coisa que você tem que resolver. Beleza. Alguém tem sal? Tô pensando em fazer um ensopado. O Tera já amaciou. O Tera deu uma boa amaciada com essa galinha. Bem... Ih! Tipo, meio aos sangues e pena da galinha aí... Se o Míster não... Não... O Míster não... O Míster não... O Míster não... Vamos abrir aqui a carta. Mostração. Tipo, ela tem sido uma letra muito caprichada, muito bonita. Ao xerife bunda mole, a mulher demasiadamente enfeitada, ao padre chifudo, ao ferreiro cara de tacho e ao pequinês bravinho. Vossas senhorias mataram e esquartejaram o meu querido irmão caçula. Porém, para demonstrar que não guardo mágoas, lhes envio este pequeno gesto de aperfeição. Espero que tenham ficado petrificados com o presente. Dandelion Kells. Quem que é essa criatura, né? O Kells era o... O Bard lá? O Bard eles mataram e chamavam a Kells. O sobrenome dele era Kells. Ah, então. Caio. O lance do petrificar é eu tenho que fazer teste de todo turno? Como funciona isso? É uma vez só na vida? Não! É uma vez só. Cada vez que você dá uma bicada, você faz um teste de fortitude. Se você não passar, você tem um dano em ilha estreza. Se chegar a zero, você petrifica. Tá. E é dano, dano, né? Dano, dano. Beleza. Volta, acho que de um por dia. E tem essa carta aí. Escrita pra vocês, debochando de vocês. A gente deve mandar um pedaço pra ele. Tá, não faz mal. Tá, então eu vou lá começar a preparar a galinha, cara. Vou sair pra preparar o cocatrice pra comer. Vai, lógico. Ela tem que levar a comida pra minha irmã também. Aproveito. Beleza. E vocês voltam lá pra... Pra cidade, né? E tipo, vão... Levando um pedaço de galinha com vocês. E o... 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 Falcos não está aqui. Ele foi inteiro com o barão. O que vocês fazem, vocês quatro? Eu vou correr atrás desse cara. Eu vou procurar quem desse cara. Eu vou procurar quem desse cara. Eu acho que o Dandélion... Ele mora na cidade? Vocês podem procurar. Vocês nunca ouviram falar dele, eu acho. Vocês podem procurar, sim. É, eu vou na delegacia então falar com a Gueria. Ela deve saber alguma coisa, né? Beleza. Então você vai até a delegacia lá. E lá está a Gueria... Em sua... Em sua cela. Veio que sentada. Olhando pro céu. Ah... Não tá aí, Gueria. Tudo bem? Como tem passados que estão aqui? Quem não esqueceu? Ela olha em volta, assim... Eu já estive em saber se não são melhores, mas... A comida até que não é ruim. Ah, que bom. Eu chego lá com frango, Caio. Alguma dica de como temperar isso aqui? Ela olha assim... Olha... Alho. Muito alho. Onde eu acho isso? Deve ter em algum mercado daqui da região, provavelmente. Eu vou no mercadinho lá embaixo comprar. Beleza. Daí eu então falo pra Gueria que... Galera, a gente precisa de uma informação meio urgente aí. Que é... Conhece alguém que é uma... Gandharan Kels? Ela pensa assim um pouquinho... Eu acho que é a irmã mais velha daquele outro bardo que vocês beijaram, sabe? Ele mora na cidade? Se eu não me engano, ele foi embora daqui a alguns anos atrás, tentar a sorte em uma cidade maior. Qual cidade? A Igório, provavelmente. Não tenho certeza agora. Certo. Vocês sabem me dizer onde era a casa do Kels que a gente matou? Vocês sabem? Aqui, ó. Ah, tá. A gente sabe? Vocês foram lá. Foi lá. A casa do Healer. Healer Kels, que era o nome dele. O Gandharan morava com o Healer antes ou tinha uma casa dele? É. Lá era a casa dos Kels. Todos os Kels moravam lá. Acho que por enquanto é isso. Obrigado, Guerreiro. Tenho lá um dia. Ela senta lá no esterco, no esterco no arco. Na palha. Fica lá. Fazer uma visita caso dormirem lá de novo. Quanto que é um óleo, Kai? É baratinho. Baratinho. Você vai comprar no lugar da cidade que vem. Essa coisa é esse lugar aqui, o Armazém Geral Geld, provavelmente. Ou é no mercado, Camila? Não lembro agora. Espera aí. Já te falo. Eu acho que é no mercadinho mesmo. Aqui? É, no mercadinho mesmo. Ah, vou lá. Beleza. Você chega aí. Você está de cara com duas pessoas, Fael. Uma é, aparentemente, o dono do lugar. Ele está lá arrumando as prateleiras, colocando comida e tal. E a outra, uma garota jovem, com seus 12 anos de idade, parece ser a filha dele. E o? Ele olha assim, ah, oi. Posso fazer, ajudar, senhor? Eu mostro a galinha. Tem alho? Ah, sim, temos alho. Temos vários condimentos aqui. Me vê um P.O. Um P.O. de alho, caralho. Ah, a tia falou que precisava de muito, olha. Ok, eu vou lá buscar nos fundos. Eu já volto. Ele sai, né? Fica só você com a filha dele. E ela está olhando para você, assim, com uma cara bem fechada, sabe? Tá olhando o que, garoto? Kim Kent matou em algum momento gostoso. Ela só fala para você, assim, assassino e sai. Quer os meus serviços? É essa. Ah, ela falou assim, brava, assassino e sai, assim. Deixa eu rolar um Perception para você, Farol. Cara, você vintou no Perception, parabéns. Obrigado. Tipo, você percebe, enquanto ela está saindo, que ela está com uma luva pendurada na roupa, assim, sabe? Não está na mão dela, está na roupa, assim, presa. E tem um pouquinho de esterco nessa luva dela. Olha ali, é só. Ok. Johnny Chaceto. Enquanto não me mandarem limpar. Tipo, dá e, em cinco minutos, o cara volta com um saco gigantesco de alho para você. Um pé lá de alho é muita coisa. Ah, obrigado. Eu não sabia que vinha tanto assim. Espero que você consiga preparar. Você sabe preparar frango? Bem, mais ou menos. Tem alguma noção de como faz frango, sim. Apesar de nunca ter feito um desse tamanho. Bem computatório. Ah, te dou mais um P.O. se você ajudar a preparar. Ok, posso ajudar, sim. Oh, valeu. Ele está achando estranho, né? Que você ter caído de uma fama muito horrível na cidade. Ele está achando uma situação muito estranha. Eu quero fazer uma grande refeição para mim, irmão. Ok. Eu só falo para ele tomar cuidado que, tipo, esse frango aí, aparentemente, ele petrifica. Cuidado. Ele olha meio estranho assim e começa a pegar as coisas, sabe? Pegar panelas, pegar os metas de cozinha para fazer o frango. Beleza. Teras e Menissan. Ah, eu vou só visitar a minha Ferrari, eu acho. Beleza. A Ferrari é aqui. Ela está meio que fechada há algum tempo já, sabe? Tipo, desde que o cara foi levado. Ela não ficou muito tempo aqui, eu acho. Vocês não têm muito tempo de ficar aí. Mas ela está em boas condições, basicamente. Agora eu vou sair daqui para que ela se mantenha em boas condições. Você vai fazer alguma coisa? Não, só vai dar uma olhada como ela está. Eu vou dar uma olhada pela cidade para tentar descobrir sobre aquele cara que mandou a carta para a gente. Esqueci o nome dele. O Dandalion. Você pode rolar em Diplomacia ou em Intimidate para conseguir informações. Ok, vou rolar em Intimidate, que é o que eu tenho mais. Beleza. Então, você vai andando pela cidade. A cidade, tipo, ela está nem vazia ainda. As pessoas ainda estão nem em choque do que aconteceu nas últimas... Na cidade de Passa Pública e tudo mais. O pessoal está nem em choque ainda. Então, só as pessoas que realmente precisam estão nas ruas agora. Você está andando aí. Encontra um grupo de pessoas passando. E encara eles, assim. Tipo, uma cara de má, assim. Cercando eles. Seu gato... Cercando eles junto com você, sabe? Você dá lugar do outro, assim, sabe? Cercando as pessoas. Você chega para ele e pergunta o que eles sabem sobre Dandalion Kells. E eles meio assustados, assim, com essa presença. E eles falam para você, né? Acho que ela não pergunta, ela demanda. Parece que o que vocês sabem sobre o Dandalion Kells. E as pessoas lá meio assustadas com essa cena, assim, sabe? Você chegando e tudo mais. Eles contam para você, né? Que o Dandalion, ele é o irmão mais velho e mais talentoso do outro barba da cidade. O Hilley. Eu sei que ele é um barba bastante razoável. Só que a cidade não tinha muita coisa para ele. E ele foi embora, tentar a vida em outro lugar. Eu só sei disso, senhora. Afaste-se o animal de mim, apontando para o gato, assim. O gato se lambendo lá. O animal é você. Ele olha assim, ó. Eu posso ir embora agora? Anda logo. E ele sai correndo, assim, sabe? Tipo, o gato de você, assim, vira a esquina. Nisso, quando você está aí, tipo, afugentando as pessoas, você encontra uma pessoa na cidade. Cadê? Essa pessoa aqui. Tipo, você encontrou ela antes, só que ela não tinha Avatar. Deu tempo que você encontrou ela. Ela, teoricamente, é a pessoa da sua tia, agora. Ela o quê? Comprou a casa da sua tia. Dê uma cortada, Karen. Ela é a compradora da casa da sua tia, a pessoa que mora lá agora. Serena Crispin, que é o nome dela. Ah, tá. Então, já tinha conversado com ela. Já tinha conversado com ela antes. Porque ela não tinha Avatar na época. Agora ela tem. Ok. Ela passa, assim, de comprimento com a cabeça, né? E vai seguindo o caminho dela, assim, tipo... Quer falar alguma coisa com ela? Deixar ela embora? Eu tava lembrando agora que eu esqueci da minha tia. Então, eu não tava preparada para o começo. Ah, não sei. Vou deixar ela embora. Beleza. Ela foi lá para a casa da... Que era da sua tia, agora. Dela, né? Que é essa casa aqui. E ela foi para lá. Não, sai por aqui, na verdade, né? Tem que sair pelo portão. Ela vai até lá. Beleza. Ah... Alguém mais vai fazer mais alguma coisa? Ah, eu tô lá aprendendo a fazer as coisas e olhando o cara. Beleza. E o cara parece ser um coginheiro competente. E ele é profession cook. Você acha? Muito bom, muito bom. Oi? Muito bom. E ele tá lá fazendo comida com você e tal. Guedes, você ia fazer uma coisa, não ia? Ah, sim. Eu tava indo na casa do Lili. Ver se tem alguém, se tem traços de pessoas. Beleza. Ahn... Cara, chega lá na casa dele e aparentemente, tipo... Desde o dia que vocês estiveram aí, ninguém mais entrou aí. Sabe? Completamente fechada. Você entra na casa. Tá aquela camada bastante espessa de poeira, sabe? Por cima. Aparentemente, ninguém... Ninguém... Esteve aí desde que vocês saíram. Desde que vocês tiraram um chaos daí. Então, vou... Então, vou bater na porta do vizinho do bolo. Não da vizinha que eu já enxurdei, mas do outro vizinho. Vou olhar um pouco. Você bate na casa... Tipo, você bateu nessa casa aqui da outra vez, né? É, eu bati nessa aqui, se não me engano. Nessa aqui? Tá. E agora eu vou nessa que você apontou, né? Uma das duas. Você vai nessa aqui, ela tá vazia. Não tem ninguém. É, droga. Aí você vai mais uma e chega nessa casa aqui do lado, né? Essa aqui. Uhum. E tipo, assim que você bate na porta, você é recebido por uma mulher. Eita, essa véia de novo. Cadê? É a bruxa lá nos braços. Isso, velho. Ela sai, né? Com um gato no colo, um gato passando pelas pernas dela, um gato no ombro dela. Uhum. O que você deseja, meu querido? Só mesmo que ela é uma bruxa. Não quer entrar? Não quer entrar para tomar uma xícara de café? Que louco. Não, pelo muito obrigado, senhora. Como ela é uma bruxa, eu não vou intimidar. Eu só vou perguntar de boa mesmo. Vai que ela faz uma modagem comigo. Então, senhora... Meu amor. Você conhecia a família Kelps? Ah, sim. Conhecia. Dois garotos muito bonitos. O irmão mais velho, eu acho que era Dandelion, se eu não me engano. E o mais novo, o Healy, se eu não me engano. Ah, são esses os mesmos. O Healy era um barotinho, um franzinho, um gorra-botas. Não dá muita importância para ele. Agora, o irmão mais velho dele, hum, era uma delicinha aquele garoto. Um cu. Em qual sentido? Eu acho que, além de pegar o Dandelion, o pior que a gente pode fazer com ele é dar ele para essa senhora. Eu diria que todos os sentidos, meu filho. Ah, senhora, meu amor. Assim, tipo... Quando foi a última vez que você viu o Dandelion? Ah, eu acho que aquele gato não tinha nascido ainda. Quantos anos tem gato? O gato vira assim... Eu tenho seis anos. Não, seis anos, por menos. Ah... Você não sabe se ele passou pela cidade ultimamente ou alguma... Olha... O que eu sei? Ele não gostava muito da cidade. Ele, basicamente, queria tentar ir na cidade melhor, sabe? Com mais recursos. Ahn... Não sei se ele voltou para cá. Acho que não. Tá ok, então. Muito obrigado. Tenho certeza que ele não quer entrar, meu filho? Eu acabei de passar um pão ali. Muito gostoso. Ah, eu estou indo almoçar lá com os meus amigos. Você não quer comer o pão do diabo, né? Eu não quero comer nada. Eu não quero comer o pão do diabo, né? Mas não... Mas não, não quero. Mas é que é uma parte? É só passar aqui. Puta, a gente consegue descobrir quem foi que... Entregou a caixa? Assim, tipo... Provavelmente... Teve alguém que colocou a caixa no armazém, né? É, você pode falar com o cara lá, com o... Com o Ingoi lá. Ele deve ter alguma informação. Acho que eu vou fazer isso. Vê se a gente consegue falar de onde veio a caixa, pelo menos. Beleza. Você vai lá até o porto de novo. Você encontra o Ingoi. E ele te fala, olha... As caixas vêm de barco. De Remissaria. Que é a cidade mais próxima aqui. Várias caixas diferentes. Nós apenas embarcamos, colocamos armazém. E entregamos pelas pessoas. Algumas delas. Outras já tinha em bolsa, é claro. Mas vimos a caixa de vocês. E assim que fomos tirar do monte, ela começou a se mexer. Então eu vou chamar vocês. Mas ela não tinha remetentes. Apenas veio junto com as outras cartas de Remissaria. Que é a cidade mais próxima aqui. Ah... Pergunta. Existe algum controle de quem... Caixa saiu pra onde? Desculpa. Por exemplo. Se eu for pra Remissaria. Existe algum controle de que a caixa... Tipo... Que veio pra gente... Passou por lá vindo de outro lugar. Existe esse controle? Bem... Certamente tem as notas da... Da viagem. Posso dar uma olhada. Ah... Eu agradeceria. Eu irei dar uma olhada. Se tinha alguma informação sobre essa caixa em específico. Tô me engano. Aí ele... Vai guardar uma olhada na nossa caixa e vai demorar um pouquinho. Uhum. Muito bem. Uhum. O que mais vocês pretendem fazer, pessoas? Eu vou voltar lá pro... Pra onde o pessoal tá fazendo a galinhada. Uhum. Beleza. Então... Vocês passam aqui em frente à delegacia e tá lá o... Panela gigantesca com cocatrice lá no meio, se você não temperar. Pra galera comer. Uhum. Teras e Milita, vocês vão pra lá também? Sim. Sim. E cara... O cheiro... Tá bastante forte, sabe? Vocês sentem do outro lado da cidade. Qualquer atriz sendo cozinhado aí. E vocês veem, né? Os... Os dois caras aí da loja. O cara com que pode cozinhar e a filha dele. O... Dalek aí ajudando a fazer a comida e algumas pessoas curiosas olhando em volta. Qual que é o tamanho dessa sopa, Kai? Cara... Tipo... É uma panelona, assim, sabe? Tipo... É uma canja enorme, assim. Dá pra ter muita gente. Beleza. É... Assim que estiver pronto, manda distribuir pro pessoal da cidade. O que tá acontecendo com essa galera, gente? O que tá acontecendo com essa galera, gente? O que tá acontecendo? Eu só comento com o... Com o tio da... Tá vendo? Muito obrigado. Realmente ficou muito bom. É... Eu só queria comentar uns detalhes, assim. É... Meio que... Levanto um pouco, subo em uma cadeira e falo no ouvido dele. A próxima vez que a sua filha... Joga bosta na delegacia de novo... A próxima sopa vai ser com ela. Eu saio. Minha filha? O que aconteceu? O que você tá falando? Ele caiu perdido, assim. Confuso, sabe? Vocês viram o... O Dalek falando alguma coisa no ouvido do cara, né? É... E o cara meio assustado. Eu não entendi nada acontecendo. Vocês não sabem o que o Dalek falou pra ele no ouvido dele. E eu pego um pedaço da sopa pra... Levar pra mim, irmão. Beleza. Alguém vai perguntar alguma coisa pro Dalek? Sobre o que ele falou pro cara ou não? Eles vão deixar de boa, né? Só intimidou o cara porque ele gosta de fazer isso. Então, é um comportamento meio normal de Dalek. Beleza. Então vocês colhem a sopa aí... Cara, tipo... Não, tá ruim. Também não é... Não é de maravilha. Parece um fogo duro, sabe? Mas... Não tá razoável pra quem... Pra pessoas que não comem... Não se comem bem na cidade. Vocês comem aí a galinhada e tal. Isso é maravilhoso. Leva um negócio pra se filmar, né, Fael? Beleza. Beleza. Você se embreia na... Na mata pra levar pra lá. Enquanto isso pode vocês ficarem na cidade. Se não ficar onde? Enquanto o Dalek sai. Na delegacia mesmo? Desculpa. Vamos ficar onde? O Dalek vai lá levar cá. Ah, vamos ficar na delegacia. Tem que esperar o... Tem que esperar o... Tem que esperar o... Wimple, né? Isso. E o resto de vocês? Fica aqui também? Em outro lugar? Talvez eu acompanhe o Dalek. Vai não deixar ele sozinho. Eu vou junto, ó. Beleza. Já que tá todo mundo indo junto. Eu vou fazer um encontro aleatório. Seria mais seguro de ter ido sozinho, né? Talvez vocês vão andando aí pela mata, em direção na floresta. Esse embrenho na mata. Não tem uma trilha muito bem definida até lá, né? Vocês estão andando aí? Vocês querem conversar alguma coisa quando vocês estão indo? Oi? Vocês vão conversar alguma coisa quando vocês estão caminhando? Ah, eu falo pro pessoal. Pro pessoal que a caixa, muito provavelmente, veio de outra cidade. Daquela cidade que esqueci o nome agora. Não lembro. De onde eu... Isso. E... E o Ingo tá especificando as voltas. Pra ver se ele consegue rastrear de onde veio. Com mais precisão. Ok. Beleza. Isso. Vocês veem uma... As árvores aqui balançando, sabe? Ah, não. De novo. E vocês... Não vou passar. Não. E de trás da árvore sai uma criatura. Vamos ver. Uma almágama de pelos de penas. Esta bizarra monstruosidade. Metade urso, metade poruja. Levanta as suas enormes garras. Usinas em fúria. Ou uma alberta. Então, cara. Sai uma alberta aqui de trás das árvores. E... Ruja pra cima de... Qual a iniciativa? Você me lembra do Malbert lá do outro jogo. Quando eu falei que eles iam enfrentar o Malbert, vocês acharam que era o Malbert desses lados. Eu falei... O Malbert! Uuuu! Vocês ficaram a gente mesmo. Cara, esse toque de o Malbert tá muito fofinho. Cara, eu aumenta a música de batalha e diminui a música de florestas. Vou tirar a floresta. Tchuf. 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 Todos rolaram? Eu rola pra mim assim. Tchuf. 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 O Malbert eu rolei aqui. Só tenho que abrir. Cara, o Tello é só um 20 no dado. Não é todo dia que ele rola um 20 iniciativa. Beleza, o primeiro a agir é o Gedios. Quantos métricos tem que dar para dar charge? 40. 40? Você consegue dar 40. Eu consigo dar charge até aqui? Consegue. Uma antes, que aí é o quadro deles. Tem que parar aqui. Você consegue. Vamos fazer isso. Você sai gritando, ai chega aí no alberto. Beleza, você acerta o alberto e causa 11 de dano. Você faz um corte na pelagem, sai pena, sai pelo, sai sangue. Só que parece que ele é muito existente. Seu corte foi só um raiozinho, sabe, nele. Teras. Tá, eu vou... Já que eu não consegui alcançar o bicho, eu vou andar um pouquinho de gagaia em cima. Beleza. Você vai andando e rezando para os deuses te protegerem. Dalek. Tá, tipo... Eu consigo entrar em stealth, qual que tá a iluminação daqui? Ah... Jean Light, eu acho. Floresta. Você tá Jean Light? Não tá Jean Light, tá Normal Light, só tem finalidade. Mas tá Normal Light. Beleza, então eu vou pra frente. Só... Express de Light, eu jogava Light, então. Você tá dando Mal Light. Tem luz, tipo, não é muita luz, mas tem luz sim, basicamente. Eu dou um Dovan hoje pra cá. Beleza. Você vai andando aí pro lado. Veja a criatura. Cara, ela vai bater no cara que, tipo, deu um corte nela, né? Então, cara, ela vem com as garras pra cima de você, assim... Ai, mordendo ao mesmo tempo. Garra, garra, mordida. Na verdade, é uma picada. Picada, né? Ela vai... Ele vai pra cima de você. Dá um ataque de garra, você esquiva. Vem um ataque de garra, você esquiva de novo. Aí vem morder você com força, você levanta o escudo, assim... E você vê os dentes dele, tipo, entrarem no seu escudo, sabe? Tipo, pelas marcas de dente. Mas para no seu escudo, assim. Mas vocês já estão brigando de novo. Não tem dente, cara. Tem bico. É verdade, é um bico. Tem marca de bico aí no seu escudo. Sabe? Cacete, quanta imagem. Quanta mulher. Eu vou ter que reassistir essa porra de novo. Vocês estão matando o cozinheiro, velho. Você perdeu, cara. O Dalek fez sopão pros pobres. Oh! Meia licença, sua vez. Slumber? Beleza. Você chega perto dele e tenta colocar o urso coruja pra dormir. Dessa vez, ele não dorme. Ele dá uma pistanejada, assim, mas já grita em fúria. E Helios, sua vez. O cara tá em fúria na sua frente aí, sabe? Se eu vier pra cá, ele fica... Flanqueia. Flanqueia. Flanqueia? Flanqueia, sim. Então eu vou dar um passo de ajuste e vou atacar. Beleza. Você dá um passo pro lado, pega sua espada e desfere outro golpe na coruja. Tipo, novamente, você faz um corte assim na barriga dele. Joga pelo, joga pena longe. Mas, tipo, ainda é só um arranhão, sabe? Ainda não foi nada muito... Machucou pra valer. São vários arranhões, vários cortes no couro dele. Mas ele ainda tá bem. Teras. Charge! E o Teras correndo com o martelo na mão em direção ao urso coruja. E descendo o martelo nele. Só que, cara, tipo... 14, certo? 14, cara. Deixa eu descobrir aqui. Peraí, eu rolei errado. Não, não pega. Você vai correndo com muita... É por pouco, é 15, viu? Você vai correndo com muita velocidade. Só que você vai um pouco demais, assim, tipo, o martelo vai pra frente e quase pega o Dalek. Vai na frente do Dalek. Bate no chão o martelo, treme as árvores e sai pra passarinhos. É, das árvores próximas. O Andy. Os filhotinhos nele. Dalek. Passarinhos! Não, não vou bater nos passarinhos. É... Não pode ser a gente pra cá e... Vou botar aqui no Robert. Beleza. Flanqueando, né? Flanqueando. Primeiro eu errei. Deixa eu rolar de novo. Rola lá de novo. Tem mais dois do flank. Mas aí, faça o. Beleza. Você errou o primeiro, de qualquer forma foi o modo dado. Segundo você acertou. Bem, você deu o primeiro corte nele. Só que você pegou uma parte da pele dele que é muito dura, cara. A faca não entrou. Ficou presa nos pelos e penas deles. E com a outra você... Travou nas costas do bicho. Você causou... Quanto de dano? Foi... 7... 14. Tipo, doeu, sabe? Tipo, criatura... Sentiu esse, sabe? Enfiou a adaga nas costas dele. E ele já vira furioso pra você, assim, sabe? E ele vai com as garras e com o bico por cima de você, assim. Sua cea, nossa. Sua cea. É... Agora tá 20. Quanto que é que ele suba? Ó... Cara, ele dá... 3 ataques de... 2 ataques de ligar com você. Pua! De um lado na sua cara. Pua! Na barriga. Uma bicada no seu pescoço, assim. Puff! Causei... 21 de dano. Cacete! Loco! E tipo, não satisfeito, ele levanta com as garras dele. De um grapple. Eu acho que ele morreu. Minha lição. Evil Eye pra diminuir o CA. Beleza. Não passei. Tô sem CA por muitos turnos. Gelius. Então, cara. Você vê ele segurando o Dalek lá. Tipo, o Dalek todo machucado das arroiões. Saindo de sangue. Tendo tudo do Dalek. E eu vou embora. Acho que você explodiu ele. Cara, se ele dá um corte muito bonito nas trazes... Na corte das trazes dele. Acho que eu tô de demais. Peraí. Tipo, ele tá muito machucado. Ele tá vivo ainda, mas tá MUITO machucado. Completamente desanguentado, sabe? Tá com 1 de vida. Peraí. Peraí. Vai tentar finalizar essa criatura, né? Cara, só não tira um. Porque eu acho que ele tá com a penalidade da mercenção. E ele deve tá grapple também. A não ser que ele tenha alguma coisa. Sim, ele tem penalidade. Não, ele tem penalidade. Eu acho que você explodiu ele. E cara, você dá uma martelada na barriga dele. E ele cai pra trás. E o Dalek toma em cima dele. Não, eu já caio metendo e fincando a daga nele. Tipo, eu tô batendo. Eu tô muito feliz, cara. Tô cheio de sangue. Isso é caso de um bicho cheio de sangue. Tô enfiando a daga nele. E cara, ele foi assim... O Dalek tá muito machucado. Eu vou ficar batendo nele até eu conseguir arrancar pelo menos uma das asas e talvez a cabeça. Vamos embora, Dalek. Olha o tamanho disso. Imagina a sopa que dá pra fazer com isso. Não, a gente já comeu bastante por hoje. De churrasco, então... 90% era alho, mas a gente já comeu bastante. Você tá começando a incorporar a Dora? Não. Eu só usei um negócio pra... Agora aqui de sopa e comida? Eu só usei um negócio pra poder intimidar o... Cara, ele comprou um P.O. de alho pra fazer o... A tia falou que precisava de muito alho. Um P.O. de alho, cara. Eu acho que acabou com alho. Você acabou com alho da vida inteira, provavelmente. Anyway. Beleza. Enquanto a galera tá aí enfrentando criatura, preparando comida... Você chegou lá na... Lá no... Na casa do Barão. E tipo, você já chegou na mansão e tal, os guardas foram te receber... Já te levaram até o Barão e tal. Você já chegou lá e já está sendo recebido por ele. Barão. Deixa eu só pegar aqui o Barão. A que devo a honra de sua visita? Eu preciso de informações que meus companheiros não têm. O que exatamente você precisa? Eu preciso saber exatamente onde fica um local conhecido como a Corte dos Espetos. Aparentemente... Pode continuar. Aparentemente, a base dos rebeldes é lá. Esse nome não me é estranho. Bem, vou dar uma pequena busca das minhas anotações. Fique à vontade pela casa enquanto eu procuro. E ele sai do laboratório dele, vai até a biblioteca e você tá aí meio que esperando ele terminar de encontrar essa informação. Mas tipo, você tá meio que solto aí na casa, tem pessoas servindo comida pra você. Você tá meio que esperando ele aí num... Não fala de espera de luxo, tem umas revistas no chão, sobre magia e tal. Tipo... Tô lá lendo qualquer coisa que... Aparecer na minha frente. Tipo, dá umas... Você percebe, quando você tá lendo os livros dele aí, que tem muita coisa sobre portais, sabe? Parece ser fascinado sobre portais. Portais de transporte, viagem planar, esse tipo de coisa. Tem muita literatura sobre isso aí. Muita coisa. Nossa. E tipo, dá umas duas horas, ele volta até você com um livro muito surrado. Está aqui o livro que fala sobre esse local. É uma região muito antiga. Essa culto dos espetos predata o domínio Túnia que ele acts. Foi difícil encontrar a informação, mas eu tenho algumas coisas nos antepassados da biblioteca. Bem, aparentemente, ele começa a folhear o livro assim... Existia um criminoso conhecido como o Príncipe Fingido. Ele ganhou esse nome porque durante a guerra... Ele disse... Durante a Guerra da Buzina, foi isso? Durante a Guerra Civil de Keliax, ele disse a algumas cidades aqui próximas que ele era o filho do rei de Keliax. Isso, ele começou a cobrar imposto das pessoas e proteção para elas. Mas não era apenas um bandido disfarçado. Bem, depois que a Casa Truni começou a consolidar seu poder para o território, eles enviaram o próprio exército de Keliax para exterminar esse cara. Aparentemente, nunca o pegaram, pois ele fugiu antes do exército chegar. Mas eles encontraram um forte que ele tinha no meio da floresta. Daí ele abre um mapa, assim, tipo, das regiões. E tem desenho de um mapa, por exemplo, o Corte dos Espinhos. Tem uma grande árvore e em cima da árvore tem uma espécie de fortaleza, sabe? Que é um desenho pictoresco que representa o local. É aqui que ele aponta no mapa. Eu memorizo o que eu preciso saber. Mais ou menos a direção que é, para onde se indica. E se precisar, talvez eu faça uma cópia do mapa. Fique à vontade. Você acha que está a força central dos rebeldes lá? Olha, é uma possibilidade. Mas, por enquanto, eles estão fazendo a gente brincar de gato e rato. Já destruímos pelo menos duas possíveis bases. Bem, eu diria para... Se for para lá, vá preparado. É um local um tanto quanto distante. Se eles realmente tiverem uma força grande lá, pode ser complicado enfrentar eles se não estiverem devidamente preparados. Agradecido pela sua sugestão. Gratidão. Bem, se não se importa, voltarei aos meus estudos. E ele já se debriu falando dos livros e começa a ler mais, fazer anotações e tal. Ele parece muito concentrado. É, eu vou embora falando. Não me importa, não. Beleza. Eu tenho a fazenda aqui ainda. Eu guardei a fazenda em algum lugar que tenho. Bem, vocês chegam lá na fazenda. Os dois aí, ou os quatro aí, na verdade. E tipo, ela tá meio abandonada, né? Tem o começo de uma forja aí sendo montada e tal. O que que vocês fazem aí? Minha frente, desculpa. Ah, vocês chegam lá na fazenda. Onde vocês estavam indo para encontrar a irmã do Dalek? É o hotel. Você vai lá no lugar onde você tranca ela e ela tá tipo, muito magra. Ela ficou alguns dias sem comer aí. Ela olha assim. Sabe? Ai, ela é essa. Quanto tempo. Olha aqui, eu lembrei de você. E leva a sopa pra ela. Dá um abraço. Ela olha assim, cara. É a primeira comida decente que se entrega pra ela, teoricamente. E ela simplesmente começa a beber a sopa ali como se fosse, tipo, o cachorro comendo comida, sabe? Enfia a cara no negócio. Começa a tomar a sopa, comer os frangos aí. Nem falar direito ela fala. Só fica se alimentando. Quer dar uma volta pra você? Ah, faz tempo que eu não te vejo. Ela balança a cabeça positivamente, assim. Eu boto uma coleira na minha ali e vou levar pra você aí. E tá aí a Ralph em toda, como posso dizer, malnutrida, suja, tipo, andando de coleira aí com o Dalek. Onde vocês veem essa cena bonita aí? Coisa ridícula. Você vai levar lá com você pra cidade, Fael? Ah, é muito perigoso pra ela lá. Então tá. Beleza, aí vocês passam o tempo aí com ela. Vocês querem fazer alguma coisa na casa da fazenda? Só andar por aí, ver se acha mais alguma coisa de comida pra poder deixar ela aí por um tempo. Não sei quando que eu vou voltar. Ah, tem. Tem frutas aí. Tranquilamente, pode deixar aí com ela. Então deixa um estoque de comida pra ela aí. Comida, água, etc. Beleza. E tranca ela aí dentro de novo, é isso. Beleza. Então você faz isso, tranca ela e vocês voltam lá pra... Pra cidade. E vocês chegam mais ou menos junto com o Falco. Chegam mais ou menos no mesmo horário que vocês lá na delegacia, basicamente. Então vocês estão todos aí na delegacia. Eu tô vendo que eles estão fodidos pra caralho. Cara, principalmente o Dalek, o resto deles tá mais ou menos de boa, acho que... O Dalek tá, assim, muito machucado. O resto da galera tá meio que boa. Eu olho com aquela cara de o que que aconteceu, mas eu acho que não quero saber. Beleza. Enquanto vocês estão aí... Eu viro pro Tera, os rebeldes atacaram com vocês. Os rebeldes estão no controle de all bears. Faço aquela cara de... Hmm, random encounter. Se fosse um personagem piadista, eu ia falar... O que que acontece quando você junta uma coruja, um urso e o Dalek? O Dalek tá cheio de pena colada nele aí e tal. Provavelmente. Beleza. Quando vocês estão... Agradecer que ele não tá latindo. Quando vocês estão andando aí na cidade, direção da Fortaleza, né? Vocês passam aqui em frente à praça da cidade. Caralho, odeio esse barulho. Esse cavalo é muito alto. Vocês passam aqui na frente da praça da cidade. E vocês notam uma coisa muito peculiar aqui na praça da cidade. Os corpos que estavam aí... Um display, né? Não estão mais. Tô louco. De fato, muito peculiar. Hmm, acho que nós vamos precisar de mais corpos. Por isso que a gente tá indo tacar a base relógio. Bom, no início eu acho que eu descobri onde ela fica. Oh, boas notícias. Onde? Um planeta gelado, chamado Hoth. Ah, não. Também não fica em Yavin. Então, nós vamos precisar nos preparar pra isso. Quer dizer que eu acho que eu tenho que curar vocês de algum jeito. Seria bom recuperar o ponto de destreza também. Sinto muito, mas eu ainda não faço milagre. Não, mas nada como uma boa noite de sono. Cura a purificação do seu braço, né? Cura os escamares ainda. Um noite de sono. Tipo, vocês vão fazer alguma coisa em relação aos corpos que desapareceram? Alguém consegue descobrir pra onde é que eles foram? Bate no Zizinho, hein? Quer dizer, na casa do Zizinho. Não, cara. Quanto tempo o Ingo vai demorar lá pra obter informação do local que vem a caixa? Provavelmente manhã de manhã ele tá com essa informação já, provavelmente. Ah, tá. Beleza. Façam o que vocês quiserem, eu tô indo pra cadeia. Eu tô ficando muito cansado dessa coisa. Ah, nem te encontro sobre a parte da shit. Também não quero saber. Ninguém vai ficar sabendo, só o Dalek vai saber do que aconteceu. Não, daqui a pouco, se continuar acontecendo, todo mundo vai saber o que aconteceu. Talvez não gostem do resultado. De qualquer forma, eu me ofereci pra contar, então não me responsabilizo pelo que vai acontecer depois. Beleza. Vocês vão tentar procurar sobre os corpos ou não? Ah, velho. É, eu tô aproveitando pra brincar com os meus machucados e sangue. Ah, vou rolar um intimidate, então, a galera lá na praça pra saber, então. Beleza. Então, pode rolar. Tem que rolar, calma aí. Então, você basicamente encurrala os caras, né, com a sua espada. O que aconteceu com os corpos? Diga, desgraçado! Ou você ficar lá no lugar deles, sabe? Sentindo as pessoas aí. E as pessoas meio assim, assustadas, preocupadas, a Melissa cerca eles também. A mesma pessoa que me deu de novo. A mesma galera, né? Você vira pro lado e tem os mesmos caras ali. Putz, que fudeu! Aí Melissa vai andando pra eles, desfilando de um lado. O gato por trás, assim, cercando os caras. E não! Não! Tem coisas que a gente sabe. E tipo, entre boatos, entre pessoas sendo pressionadas pra falar o que elas sabem, eles falam que eles viram um grupo de pessoas tirando os corpos aí do lugar no qual eles estavam e levando pra igreja de Emedai. Que é logo aí na frente. Ixi, eu não vou passar lá sozinho. Vou passar lá na frente e dar uma olhada, assim. Dá pra ver os corpos aqui? Sem entrar lá na igreja? Você dá uma volta aqui no corteardo da igreja, né? Deixa eu abrir aqui pra ver. Você dá uma olhada em volta e a igreja está trancada, Gélio. Coisa que você não viu isso acontecer antes ainda. A gente fica aberta, tipo, o tempo todo, sabe? Só fecha na hora de dormir mesmo. Ela está trancada. Cara, tem iluminação? O Gélio está vendo, não está, Gélio? Estou sim. Beleza, então. Aqui é questão de... Você está ao token dele lá? Agora está vendo. Tem... Tem alguma coisa aí sobre fechar a igreja? Como assim? Não, não sei. Não, não tem. Normalmente, cara, ela sempre fica aberta o tempo todo. Ela só fecha tudo. Tudo precisa mesmo, sabe? Aham. E não tem ninguém em volta da igreja, assim? Tem ninguém em volta. Nem eu ouvi o carinha que fica mexendo no jardim ali. Tem nada aí. Ah, então tá. Vou voltar, então. Vou voltar pra praça, falar com o pessoal. Beleza. Você volta lá pra praça e tá todo mundo aí, acho que menos o... Falx. Menos o Falx, que foi pra delegacia. Todo mundo aí, frente da praça. E aí, galera. A igreja tá fechada. Não tem nenhuma modiva lá. E? E... E os corpos só lá dentro, né? Eu não entrei por causa de que tem mais que eles estão fazendo. A... A tia lá da igreja já levou os corpos. Não, não foi a tia, né? Um grupo de pessoas levou os corpos pra lá. Pra quê? Pra tirar daqui. E dar um interro digno pra ir aos restaurantes. Mas tava tão bonito aqui. Essa galera viu. Bom, é... Você é o xerife. Parabéns. Por que a gente ia botar com fogo logo naquela igreja? Cê vê um sorriso meio maléfico vindo da rosta dos Dalek. E aí, que é provando aí daí. Eu tô começando a achar que talvez seja necessário. Mas vamos esperar o Falx também. Cês vão atar o Falx? Ah, pode ser. Vamo... Vamo pra lá. E chega aí, ô... Os quatro até você, Falx. Pois não. Falx, surgiu uma ideia aí de tacar fogo na igreja, de verdade. Por quê? Então, eles levaram um grupo de pessoas e levou os corpos que estavam expostos na praça pra eles da igreja e agora fecharam tudo. Não tem uma alma viva lá. Quer dizer, você não viu ninguém lá fora, a quadril de dentro? Lá fora, lá fora, lá fora. Não tem ninguém lá fora. Assim, tipo, eu tô trancado. Você não sabe, talvez eles estejam armando alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Alguns de vocês têm aula de engenharia? Caio, pra teca fogo tem aula de engenharia? Não, não. Deve ser pra saber se pedra queima. Exato. Eu tenho um, cara. Oi? Eu tenho um. Pode falar. Pode falar. Não é difícil saber isso, não é? Não é difícil saber se pedra queima. Cara, a igreja é praticamente uma mini fortaleza, sabe? Você acha que tacar fogo por fora não vai fazer muita diferença. Ela é feita pra resistir cerco. Pô, mas sim. Mas... Cadê a balista? Cadê a balista? Cadê a balista? Vocês talvez conseguem queimar a porta, conseguem queimar a parte... E se a gente arrombar a porta? Cortou tudo, Caio. Você talvez queimar a porta, queimar as coisas em volta, mas a igreja é difícil de queimar. E se a gente selasse a igreja? Sei lá, tipo, colocar umas pedras, sei lá. Vamos entrar nessa porra. Vamos lá. Eu vou com vocês. Oh, Fox. Dá uma cura aí, vai. Oh, meu caralho. Toma um cura em moderate aí. Caio, meu token não tem vida, cara. Tu não toca isso, é um. Ah, tá. Bota a gente lá na frente da igreja, cara. Acho que eu vou precisar de mais uma, cara. Calma. Beleza, mais nove. Falx, Melissan, Teras. Estão todos aí, em frente à igreja de humildade. Tô usando um scroll de Curie Light agora. Cuida três. Ok. Quer que eu use mais um scroll? Se você achar que vai ter combate, pode ser bom. Curar o vídeo. Oh, esse é do bom. Esse é do bom. Valeu. Bem... E vocês estão machucados? Não. Não. Ah, o Dao... Guedes tá com tipo um de dano, uma coisa assim. Mas nada... Muito sério. Ó. A igreja de humildade de Nonguekri fica dentro de um quintal cercado, junto a um jardim ordeiro e de um pequeno cemitério. A igreja em si fica no topo de uma fundação de pedra, similar à de uma fortaleza com dois metros de altura, dando à construção uma posição de destaque para quem observar a partir da praça na frente. Vocês estão olhando, tipo, na praça, né? Tipo, a igreja vai ser muito mais alta, muito destacada, assim, em relação a todos os outros prédios em volta. Onze vitrais decoram o Nartex e a nave da igreja. Cada um deles com uma figura abstrata, apresentando um dos atos de Homedai. Bem, tem dois clérigos aí no grupo, e eu acho que a Melissandra tem um nome de religião também, mas eu tenho certeza. Vocês sabem que a Homedai, antes de ela virar uma deusa, ela cometeu onze. Ela fez onze atos que o pessoal considera meio que milagre, sabe? Onze milagres de Homedai. Então, os onze atos de Homedai são meio que a Bíblia de Homedai, contando a história dela. Isso é discutível! de que eles realmente foram milagres, milagres. Então, tipo... Então, esses onze atos de Homedai são vitrais enormes. Tem uma mostrando ela reforjando uma espada, só com a pessoa lá rezando. Tem uma mostrando ela enfrentando uma criatura terrível. Um mostrando ela, tipo, num trono, assim, numa cidade, atacando criaturas que chegam na cidade. Então, tem vários vitrais em volta aí, mostrando os onze atos de Homedai. Escadas brancas de madeira levam para um pequeno terraço, onde está a única entrada da igreja. Então, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Duas varandas projetam nas paredes da igreja, como portas de vidas estreitas que dão acesso ao interior da nave. Então, esses dois pedaços aqui são varandas elevadas, que ficam lá em cima, tipo, na parte mais alta da igreja. Que dão acesso à nave da igreja, né? A principal, no santuário da igreja. É Knowledge aqui para saber o que é Nartex? É Knowledge Wikipedia, cara. Knowledge português. É... é latim, na verdade, mas português também serve. É um nome que se dá à entrada da igreja. A parte da entrada da igreja. Valeu. Normalmente, igrejas cristãs ou bizantinas, tá? Sim, sim. Tá. E Homedai também, pelo que eu aprendi, hoje. Tá, tipo... Eu dou uma acelerada lá pra frente em stealth, se der. Ah, Dalloc, fica aqui. Ah, o que você precisa de fazer? Bate na porta. Tá bom. A porta tem que subir essa escadinha. Isso. Isso, tem que subir essa escadinha aqui, ó. Tem que dar a volta lá embaixo. Quando vocês estão andando aí no pátio da igreja, né? Vocês veem o pátio em si da igreja. Ah... O adro da igreja, cercado por uma cerca de ferro, está praticamente vazio. Um cemitério se encolhe ao leste, com várias dezenas de áustras sepulturas brancas. Suas lápides são projetadas para se parecer com espadas perfurando a terra. Cada uma com o nome, nascimento e morte de um seguidor totalmente obediente ou devoto. Então, tipo, enquanto os cristãs tem uma cruz, normalmente, no túmulo, aqui é uma espada e fincada, basicamente, que é o signo de Amedai. Vocês querem dar uma olhada, assim, nesses túmulos que são os corpos das pessoas que eram para estar aqui? Expostos? Pra quê? Pra gente arrancar. A gente pode ficar só. Mesmo os que eu morrer não fez tempo. A gente pode conseguir corpos novos. Ah, vai. Gente, concentra. Tá. Concentra. A gente veio tacar fogo. Eu vou dar uma espancada um pouquinho mais forte com o martelo na porta, sem quebrar ela ainda. Olha, você percebe que ela está barricada por dentro, Tera. Alguma coisa barricando ela, sabe? Realmente, sabe aquela coisa de portão de castelo mesmo que coloca uma madeira atrás? Uma trava. Ela está barricada por dentro mesmo. Só que, tipo... Qual de vocês dois é mais forte? Ixi. Não sei, deixa eu ver. Eu tenho 17. Beleza. Qual de vocês dois quer arremessar um emprestável lá para dentro? Por um dos de trás. Ah, eu posso tentar fazer isso. Quanto é de destreza, Guilherme? Quanto é de destreza? Todos. Talvez você... Tá falando? Cadê a balista? A gente arremessava ele com a balista. Bora. Eu pedi a demissão aí, cara. O boss final da campanha vai ser um emprestável, né? Vai. Atirar o emprestável pelo vitral, é isso? É, né? O pessoal, a gente está falando para vocês virem de cabeça logo. O emprestável vai, cara, de cabeça. Bem, vamos tirar nesse daqui da frente? Pode ser? Pode ser. A vantagem de você ser evil é que quando as pessoas falam use a cabeça, você pode usar dos outros. Exatamente. Beleza. Beleza. Então, se posiciona aí como vocês quiserem. E o Gellius pega o emprestável e ele coloca um capacetinho assim, sabe? Ai, 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 ai. E você arremessa ele, cara. E... Ele bate no mural e sai o mural. Explode em mil pedacinhos de vidro colorido. Esse mural, especificamente, que vocês quebraram, era o décimo primeiro ato de Omedai, que é quando ela virou uma deusa de verdade. Quando ela jogou a capa entre o gap da Star Storm, para fazer uma ponte e atravessar. Exatamente. Então mostra ela com uma figura radiante assim, sabe? Mostrava. Mostrava. E pessoas menores em volta cultuando, cara. Agora, tipo, é de graça. Aí vocês vão fazer eu destruir a porta, provavelmente. Não tá preparado pra isso. Pronto. Ok. Onde o emprestável foi parar? Depende. Cola um teste de força aí, ô... O Gellius. Aí rola um e ele se espatiu fundo de trás. Beleza. Cara, você mandou ele, tipo... Pra cá, mais ou menos, sabe? Puff... Remessou ele lá. Puff... E, cara... Tinha um monte... Pessoas normais na distância da cidade, perplexas com a cena, sabe? Uma mulher levando a mão na boca... Olha aí, cara. Pode se posicionar melhor se quiser e manda bala. Não, não. É o... Sai de emprestável. Ah, o sai de emprestável? Olha só. Basicamente, o Max tá com uma granada. É o Holy Gummy. Uma granada maligna. Né? É evil in the hole. Ah, o merda de hole. Beleza. E o emprestável explode. Puff... Energia negativa aqui. E todo mundo aqui toma dano. Todo mundo aqui é good. E, tipo, tá aquela galera perplexa ainda, sabe? Eles tão mais chocados quanto a quebrada do medalha. Eu acho que tem que fazer um serve, senão a gente tem uma penalidade de alguma coisa. Negativa aí. Não, não tenho. Preciso ficar 5 níveis acima pra esse pessoal ficar signet. Beleza. Pode enrolar a iniciativa. Agora vocês resolvem agir rápido, né? Quando é pra fazer merda, vocês resolvem agir rápido, né? Você conhece o grupo, Max. Mesmo que a gente quisesse fazer um negócio direito... Olha, eu vou postar essa história de jogar o limp pelo vitral, cara. Não foram lá. Estou de parabéns. Cara, eu tô pensando em botar aquele símbolo de... De rating pros nossos jogos antes dos vídeos. Falar cuidado. O vídeo é seguir com os seus jogadores babacas, mestre sádico. Beleza. E a gente vai colocar no finalzinho... Um hip foi machucado durante a gravação desse jogo. Eu acho que isso é o nome do episódio, cara. Um hip foi machucado durante as gravações. É, vai ser assim, tipo... Um hip foi, né? Exato. Machucado durante a gravação desse jogo. Beleza. Dá aqui pra reagir. Tá, tipo... Vem dois agentes de mim, né? Olha aí depois. Tem que pular esse terreno difícil. Como é que tá o muro aqui? Só terreno difícil ali. Na região do Muro. É um pouquinho mais alto, sabe? Não é tudo vidro. Tem um pedacinho de... Parede. Mas é só terreno difícil. Beleza, então. A iluminação lá dentro tá como? Light? Tá claro. Tá normal. Normal light. Tá. Ah, eu só venho até aqui. E entro em stealth aqui atrás. Peraí, você se esconde atrás do muro. Uhum. Esse cara aqui da frente. Maldito! Vocês quebraram o vidro! E ele vem até aqui. Eu aposto que você é de Sandpoint. E ele vem até aqui e bate em você, Gellius. Nunca mais jogue o Imp no Vino da Igreja. Que é desgraçado. Ah, o vidral era... Dava passar por ele? Dá, pô. Era enorme. Tinha um muralzinho pequeno, sabe? Tipo... Um murinho pequeno e até a parede. Só tem difícil passar ali. Posso me colocar aqui então? Que eu achei que ele era pequeno. Pode. Pode sim. Cara, ele vem aí com uma clava. E bate na sua armadura, assim. Só que... Tá bicho. Realmente ele teve ataque de oportivo. O Dalak podia atacar ele. O Dalak pode atacar ele. Se você quiser, Dalak. Se você quiser. Então é um ataque. Talvez ele não chegue aí. Imagina se ele não chegar aí. Tá indo, eu acho. Não, não foi. Rola de novo? Você atacou o vidro. Eu ataquei o vidro. Exatamente. Vamo ver, vamo ver. Qual o problema desses dados? Fala 2-1 o pior é o negócio. Então, né? Cara, não dá pra ver que tá tudo escuro na frente. Ah, tá. Desculpa. Por aqui embaixo. Foi um awkward ataque. Foi mesmo. Com certeza. Cara, você acariciou, cara. Você passou a mão nos cabelos dele. Oh, shit. Você tem menos 2 de CA durante 2 turnos, Fael. Beleza. Você ficou meio... Meio estranho aí a posição que você pegou pra bater. Você cortou a mão no vidro, sabe? PRAP! Com o vidro da igreja. Tô com dificuldade pra se defender. Aí ele veio até aqui e bateu com um pedaço de pau no Guelhos, cara. Isso é só... PUM! Só viu a ressonância do vidro, mas tipo, nem... Nem pra machucar. Esse outro cara aqui. Ele vem até aqui e taca uma pedra em você, Falks. Sua CA? Dezenove. Não, não te acertei. Pô. A pedra pede força no meio do caminho, sabe? Fica uma pat... Guelhos. Sua vez. Vou ter que matar a Tia aí na minha frente, né? Vou tentar, pelo menos. Cara, você simplesmente levanta sua espada e, tipo, joga ela pra longe, assim, com a espada. PUS! PUS! Sabe? Simplesmente um corte bonito e joga o cara pro lado, assim, todo sanguento. Pra mim, tenta pra frente. Posso andar? Pode andar. 20, né? 20. Pode entrar aí. Tá. Foi. Essa tia aqui da frente vai dar uma mexida em você com um espeto. Aaaaaah! Mas, cara, você simplesmente tá com seu escudo na mão, ela vai... PÁ! Ela nem vira em você, ela vira no escudo. Sabe tão ruim que ela é. PÁ! Vai direto no escudo. Nem se tivesse tentado ela ter acertado. Sua vez, Teras. Eu vou ativar a minha... No Blessing. De Unholy Weapon. Então, meu martelo tá com uma... Luz, uma chama roxa nele. Seu martelo começa a brilhar em roxo. Vou ficar aqui pros caras não saírem. Melissa? Eu? O que que eu consigo ver aqui? Eu não consigo ver ninguém. Você tá vendo mesmo? Você não tá vendo dois caras ali na frente? Agora sim. Ah, tá. Você vê o que você tá vendo mesmo. Exatamente o que a sua personagem tá vendo. Tá. Então eu vou colocar esse da frente aqui pra dormir. Isso tá? De azul. Isso aqui? É. Beleza. Então você chega aí e começa a pronunciar umas palavras arcanas. E o cara fecha os olhos e cai aí na sua frente dormindo. assim, Gabs. Vê essa tia da vassoura aqui? Ela vem até aqui e começa a destrancar a porta. Vadia? Sua vez, Paulo. É. Beleza. Eu vou até aqui. E... Caio precisa de visão do encrastável. Vou dar visão pra ele, peraí. Resite. Pronto. Tá vendo? Nossa, quanta gente ali dentro. E Channel Evil de novo. Beleza. E o encrastável se concentra em... Boa, esse doeu. Joga energia negativa em volta dele. Inclusive, Dalek, você pode curar 7 de vida. Gaelis também. Gaelis também cura. Valão. E nossa, cara. Esse doeu, sabe? Ele invocou o poder do inferno e penalizou o mal por ele, cara. A galera aqui toma muito dano, sabe? É, você pode rolar sempre pra cada um deles, tá? PC 12. Tá, deixa eu ver se algum deles tem alguma chance de passar. Ai, just 10. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis carinhas, né? Passaram dois. Então dois deles tomam três de dano só. Mas, cara, sobram umas feridas nele, sabe? Eles estão gritando de dor aí. E esse cara aqui... Calma! O encrastável haja ainda. Haja. Ele vai atacar... Ele anda aqui e ele ataca esse raio aqui. Entrar na área dele vai fazer ele dar um ataque oportunidade, certo? Já agiu? Não, ele não agiu ainda. Como é de boa? É de boa, pode bater. Ele não agiu ainda. Então ele entra aí e já dá uma... Uma extingada, né? Uma agulhada no cara. Aí chega fincando a agulha no pescoço do cara e o cara cai. Esmaiado no chão. Talvez tenha envenenado, inclusive. Não, não envenenou. Mas tá... Tá no chão. Beleza. Esse cara aqui... Ele vem aqui e termina de abrir a porta. Tá... Aberta, sabe? Não tem mais porta aí. E eles estão dizendo, vamos fugir daqui! Esse pelo... Você foi apertado. Foi. Vamos fugir daqui, senão eles vão matar a gente! Vamos dar um pé! Pé! Você não comentou aí entre si, sabe? Em vez desse gordinho aqui de trás... O gordinho aqui de trás anda até aqui e foge desesperadamente aqui pro lado. Ou... Sai correndo, sabe? Em vez desse raiot aqui que já caiu, não faz nada. Dalek? Só pra frente, bota de novo. Aí tem o Gedius. Ah, eu sei. Vem pra cá. E bota nesse cara aqui. Beleza. Pode bater. Acho que pode bater. Não tem dano nesse cara. E cara, você chega aí e já faz um corte, tipo... O motor no pescoço dele já cai sangrando pra trás, muito machucado. Diminuiu um turno melhor também depois. Tá. Olha aí, esse cara já morreu. Esse cara aqui vai tentar sair correndo daqui desesperado. E sai, sabe? No double move sai fugindo desesperado. Qual mais? E Helios? Se vocês não quiserem mais bater, eles vão embora. Eles não vão ficar aí. Tem certeza. Ah, não. Tem que servir de exemplo. Não, no meu turno eu ainda vou tentar usar a besta Masterwork. Eu consigo andar quarenta? Você pode andar vinte e bater, se você quiser. Ou dar quarenta. Eu posso andar. Pode andar sim. É, andar aqui e bate, cara. Eu dei a volta pelo... Eu saí da igreja e dei a volta pro pra lá atrás, tá? Olha só, cara. Muito tático. Eu quero ir por aquela porta onde tá o Dalek. Você quer abrir ela? É, tentar. Se eu não puder abrir, eu vou tentar quebrar ela. Ela tá destrancada. Ela só tá encostada. Só tá fechada, sabe? Então eu abro. Beleza. Tem filminho agora, peraí. Filme de Cinematic. Assim que você abre a porta, você vê uma nação de luz, tipo, acontecendo aí dentro, sabe? Uma nação de luz bem forte. Uma nação de luz bem forte. E você vê a Priest, né? A Cadega de Medai, pronunciando palavras... Palavras não arcanas, palavras incelestial, né? Se tiver um... 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 e cara você vê tem uns caixões aí com uns corpos e num dos caixões, a pessoa que ela usou começa a se levantar uma figura e tipo, ela nem percebeu que você tá aí ela simplesmente lá meu filho, meu filho, você voltou pra mim meu filho deixa eu pegar o desenho dela agora a gente vai saber qual dos dois era o filho favorito o problema é que só tem um desenho, né? sim então é só só que cara é, de fazer um mirror naquilo ali notou quem eu fiz notou quem eu fiz cara, só que a figura vai se levantando assim tipo, do caixão rola um knowledge religion Stefan cara, isso é um Guest o que? acho que eu acho que ela falhou nos eu acho que ela falhou nos Spellcraft ela, meu filho você voltou pra mim, meu filho e o Guest se levantando abrindo a boca assim com os dentes indo pra cima dela não, ela com o escudo na frente dela meu filho e o Guest entrando atacar ela deixa eu rolar a iniciativa deles tem que ajudar eles e aí, eu vou esperar o caralho que o Guest falou a gente tá com fome beleza peraí você faz alguma coisa? ou será que eu mostrou o turno? acho que eu mostrou o turno ainda, na verdade eu vou só entrar mais dentro da sala e vou ficar observando beleza melissan, sua vez eu só eu tô vendo o povo fugir só vai botando o povo pra dormir qual que é a área que ela consegue pegar qual que é o range? não, o negócio é individual do Rex eu acho que tem um cara no alcance tem um cara no alcance se você andar e quiser tem um cara no seu alcance não, eu digo dos que estão lá fora, né dos que estão lá fora tem um no alcance você consegue andar a 30 e colocar pra dormir se você quiser qual? tem gente que pode ir pra fora você pode tentar botar um pra dormir estão no seu alcance ainda um deles o gordinho tá, pode ser então eu vou tentar colocar ele pra dormir então você vai andando o máximo que você pode até pra cá e começa a falar suas palavras lá peraí que eu vou ler o seu Will não o Will dele peraí e o gordinho dorme simplesmente cai desmaiado lá pra frente vou pôr outro cara que fugiu aqui também ele tá lá longe mas ele tá vocês não querem deixar a galera fugir sem combate ainda beleza esse gordinho tá dormindo deixa eu marcar aqui ele tá dormindo três turnos uma vez do outro hiator cara, ela tem o teras aqui naquele gordinho ela não vai se arriscar passar por espada ali então ela corre pra trás, sabe? dá uma função de recuada pra trás vai correr pra tudo que ela pode assim encostada na parede sua vez, Falks beleza então vamos lá eu venho até aqui enquanto isso eu puxo a besta vamos ver quão ruim que isso vai dar deu bastante fala de novo deu ruim você tinha que capar, né? ah, então Bob hit me é de boa ok não aconteceu nada demais basicamente você acertou um transuente na rua basicamente transuente na rua acontece parça, você matou ele com nove de dano beleza esse cara aqui ainda ele consegue tentar fugir vai passar por aqui calma não, ele não pode não beleza esse aí vai tentar tomar uma clubada do cara eu acho que o emprestado deu um crítico é, eu acho que sim bem, eu vou tentar tomar uma clubada nele primeiro mas eu errei a clubada ia ser, tipo derrubou o cara o estável chegou enfiando sua agulha seu sting nele e o cara cai no chão desmaiado ferrão, Caio é um ferrão obrigado e fugiu a palavra beleza e a vez do gordinho tá dormindo continua dormindo mas da clériga cara, ela tá lá desesperada vendo o Teras olhando pra ela o filho dela na frente e ela corre aqui pra trás sabe dá uma sensação de tirar daqui pra trás e entra aqui dentro dessa partícula aqui atrás da igreja só desmaiada agora que fica legal oi? agora que fica legal o que? é o guest que ia atrás dela ela foge eu venho até aqui e ataco a tia aqui da frente beleza não tem mais cheio aí na frente caralho se você chegar e dar um corte ela lá cai já desmaiada a vez do guest cara o guest ele viu que ela fugiu mas tem gente ele se vira até você Teras e vai andando porque não tem como investir porque tem um cheio de banco de igreja aqui cara ele fede muito muito cola fortitude eu acho que você não passou deixa eu ver o efeito disso aqui que eu não sei de cabeça ele é 40 vezes ele é duas vezes cara você tá por 1 de 6 mais 4 minutos o cheiro dele cara é carissa é muito forte o cheiro dele sabe se ele chega você coloca a mão na boca e já vomita Signage por 7 minutos Signage até acabar provavelmente é caralho até acabar essa situação provavelmente então marca aí na sua ficha bem veja esse cara aqui esse cara aqui continua fugindo correndo sabe se enfia atrás de uma casa e provavelmente ao menos vocês vão atrás dele ele se não consegue mais ver ele agora ele realmente conseguiu se esconder Ativement sim Guelhos Survivor como todo mundo aqui em volta eu vou voltar para o Neotaldo beleza pensado eu ajudo o Teras um pouco com ele sua vez Teras eu vou ativar uma self-jection eu não estou nauseated eu sou só Signage eu vou ativar o Divine Favor e socar esse atif manda bala cara você deu uma martelada e quebrou um banco da igreja sabe foi muito violento no banco mas o cara continua aí firme e forte Melissan eu consigo ver uma parte dessa bagunça pelo vitral quebrado se você tiver vendo você consegue ver sim tá vendo tá vendo não tá sim então você consegue sim ah Caio eu vou gritar também que a clériga tá fugindo sacanagem eu não tô eu tô eu tô eu vou eu vou chegar perto pra 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 tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa eu consigo colocar ele pra dormir não você já encontrou morto e ruand você sabe que eles não eles são eles são undead você pode dar um bônus pro Teras se você quiser ou pro Helios que é de primeiro você acha mais interessante tem outra magia que não afete essas coisas pra onde que a clériga tá fugindo pra cima pra onde eu não sei aponte aí Teras ah então eu vou dar o que eu tenho que fazer pra dar um fortune deixa eu falar pode ser um fortune pro teras beleza então você tá sentindo um cheiro forte aí sabe mas você ouve a voz da Melissa na sua cabeça acalme-se acalme-se Teras concentre-se você consegue ficar um pouco mais bem disposto aí pra bater no morto vivo melhor pra fora do de dentro esse cara que já morreu o Fawkes você pode entrar também pode entrar por aí e o infestável vai dar um double move o double fly dele vai longe tá pode atacar ele se quiser beleza o cara vai tentar dar uma mordida no seu imprestável ele errou então ele tenta pegar o cara no ar assim o pessoal passa de boa por ele beleza calma eu ainda não termineu da bomba eu só pulei travessê né tá tá então pode ir dá pra passar por essas cortinas dá dá sim você vai atravessar elas oi então você atravessou e ela tá aí aquada olhando o imprestável ela tá meio em choque ainda pelo que acabou de acontecer sabe exatamente chorando em pranto sabe tipo beleza esse cara aqui já morreu gordinho aqui ronca por um turno vez da clériga tipo ela se recompõe assim levanta a long sword dela e desce nele ahhh iamedai eu tô rolando uma hora vai beleza eu causei sete de dano imprestável a arma é é good boa pergunta deixa eu ver se ela tá com alguma coisa aqui não ela só é só é mágica mesmo beleza então tem sua RD aí ah sim tá me levantando dois foi dois no total sua vez Dalek tá eu consigo dar um posto de ajuste pra cá com a standard de abrir a porta e eu tenho mais uma movie ou não se você der um posto de ajuste não eu conseguiria abrir a porta se você quiser pode me esperar pra eu abrir a porta ou não só vai ir no próximo turno ou não eu venho ver sempre ó uma mesa cadeira simples e uma prateleira cheia de textos litúrgicos preenchem a maior parte dessa sala é um escritório aparentemente fez o guest o guest vai lá e vai garra a garra a mordida tenta te morder e tudo sabe chega no perto de você tenta te arranhar te morder escalando a sua armadura eu tô esperando rolar por isso que eu tô enrolando cara ele tipo se dá um ataque de garra assim bate na sua armadura sabe você nem sente a garra arranhando a sua armadura aí com o outro ele bate na sua armadura mas ele o braço é muito pra frente ele bate numa parte dura da armadura e o braço ele queda pra trás sabe ele faz isso e ele morde você nessa esquiva incompetente em vida incompetente em morte esse cara aqui é um cara que fugiu e ele sua vez eu vou por cima não eu tô sentindo o cheiro desse guest você tá sentindo tá muito forte ainda não tá a ponto de você ter mas tá bem forte o cheiro é muito forte o máximo que vai acontecer é você botar os botes pra fora tá bom eu vou ficar ali do lado do terra beleza rola for de tudo já se você ficar ou não signage deixa eu ver aqui cara você foi aí fechou perdeu a respiração foi pra cima tipo nem você deu o conhecimento do cheiro e manda bala é que o meu chulé é pior do que isso não você teve no navio beleza e você chega aí e faz um corte no cara dolorido sabe aí tá um corte feio na barriga ainda não caiu mas tá bem machucado só ver teras analisar a criatura né nossa você dá uma pancada no martelo vai metade do corpo pra longe outra metade cai no chão sabe toda a parte de trás da criatura tá longe só os pés foi muito forte essa matelada minha edição eu vou andar um pouquinho beleza beleza o bicho morreu né o bicho morreu a clérigo ainda tá viva lá no fundo tá então eu vou lá pro fundo atrás dele beleza você vai por onde beleza 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 bem agora que você tá entrando na igreja não tem mais ritual de ressurrection nem um morto vivo você consegue prestar atenção nesse local que você tá aí né numerosos bancos estão voltados para o altar na nave da igreja um caixão colocado diante do altar é claramente uma adição recente à mobília ao mobiliário uma igreja meio que tradicional católica praticamente com um altar ali na frente falx eu ando até aqui puxo a varinha de shield of faith e dou uma varinhada no dalek valeu você ganha mais dois de deflection eu acho é isso aí falando nisso eu acho que a penalidade já foi embora que eu tinha ido já já foi pode tirar foi algum tempo já o imprestável curador de vida porque ele tem fast healing falta ele abrir a porta cara eu nem sei se ele tem força pra abrir uma maçaneta ela não tem ela não tá ela não tá beleza ele vem aqui abre a porta na verdade eu não posso falar isso não tem como ficar telepático com ele então ele avança pra cima dela isso vai gerar um ataque oportunidade ela vai bater de novo com a long sword dela acho que eu errei quantos você há? 19 eu errei por pouco mas eu errei agora é só um dano bom ele vai dar um sting na água cara ele vai tentar ficar perto dela pra bater com o sting mas aparentemente ele se sente mal assim totalmente não posso dizer impotente diante da radiança de Omeday e não consegue atingi-la é emprestado ela tá com medo mesmo esse cara aqui mais um turno ele acorda é a vez dela deixa eu ver se de magia da desgraçada aqui e na espada esse difícil parece simp beleza eu vou fazer uma congelação na defensiva aqui eu acho que eu errei deixa eu ver é eu errei eu perdi uma magia foi derrido era uma era uma spiritual weapon hum então começa a surgir uma espada de força aí mas ela não consegue continuar a reza dela pega a concentração e a espada desaparece ela erra uma frase da concentração dela só a vez dá-la ela pode andar ainda ela abre a porta ela abre a porta mesma coisa ela abre a porta ela não sabe se estão aí mesma coisa o Lillian consegue chegar perto dela a radiança dela é muito forte eu escritou o Dalek sua vez dá-la aqui é ele me escritou não ah sua vez vou pra frente vai 1, 2, 3, 4 e eu abro a porta beleza estão todas as portas abertas esse lugar parece uma espécie de escritorinho um armazenzinho Fael Gelliot só ir correndo lá pra onde a clerica tá beleza você pode andar até 8 vezes correndo pode chegar lá até 8 vezes é mas se chegar tá lá basicamente duas vezes ou você pode até aí basicamente teras vamos andar com sorte ela não me viu aqui ainda o senhor tá tentando fazer stealth pra uma casa eu chego aqui cara ela viu uma porta abrindo ela não me viu beleza aí a situação tá ficando perigosa agora chegou alguém no martelo é então beleza minha lição vai tentar botar ela pra dormir beleza então ele saindo até aí começa a pronunciar a palavra é difícil passar por essas cortinas eu passo pronto passei vou rolar aqui o will dela não cara ela a fé e a medalha ela protege dessas bruxarias difícil passar nunca pra fazer o clérigo dormir beleza falx um um dois três quatro abre a porta acho que tava aberta já já não tá aberta aí pra vocês verem por um acaso eu achei que essa não tava aberta ainda não vai o abril já tá aberta um acaso ok termino meu double move beleza o gordinho pronto tá na iniciativa pronto pode agir imprestável imprestável o atac dessa vez ele acertou ele causa dois de dano e eu tenho que colar fortitude ela aguentou deu uma ferroada nela o braço dela tava desprotegido injetou veneno mas o veneno não se espalhou o corpo dela resistiu o gordinho próximo ele acorda e aí da clérigo ela tá cercada fudida tudo quanto é jeito possível aqui no meio ela vai fazer o que dá pra fazer ela só não tá mais fudida porque eu não tenho nenhum segredo de Slamesh beleza ela pega a espada grita Iomedai empreste-me sua força e bate no Teras mas cara tipo ela vai com tudo na sua direção você toma um passo pro lado e a espada passa reta do seu lado e a medai tá desga hoje dá Alex sua vez eu vou até lá e bato nela dá um ataque deixa eu ver se você acertou acertou sim e se a gente chegar aí dá um corte nela tá Gellius tá meio mutuado ali dentro né tá não gangbang bonito tem um espacinho aqui tem um espacinho pra você em cima da uma delícia dá pra precisando de um ver ali você quer ir lá exi eu vou ficar parado em cima não consigo tá lá consigo ir aqui consegue é exatamente o seu espaço seu movimento e vai ser empurrada nela beleza cara tipo você dá um golpe forte pra caramba ela levanta o escudo assim a espada desliza pelo escudo fazendo um corte bonito na madeira do escudo dela mas ela defende teras uma pena imperatriz ó não que difícil você vai bater assim cara você levanta o martelo e desce na direção dela aí você vê uma aura protetora em volta dela você não consegue aproximar o seu martelo sabe tem alguma coisa repelindo o seu ataque a fé dela muito alta muito forte melissan cara ela tá cercada e ela não vai morrer vai demorar um pouco dá um evil eye pra diminuir sear dela vai dar um evil eye isso cara e você encara ela assim seus olhos vão ficando vermelhos ela se sente um pouco ameaçada mas não muito você conseguiu tirar um pouco a sear dela ela ainda perde sear por um turno e a milição pode dar um queco e ela aumenta essa duração aí continua aí fica eterno beleza então cara não tem homenagem salve disso eu dou um passinho eu dou um passinho pra cá só pra ver o que tá acontecendo você vê lá tem cover você vê lá a galera cercana clériga eu dou um turno eu dou um turno em nível daqui porque ela não tem cover beleza você canaliza a energia do inferno pelas suas mãos eles foram cinco aí que a gente já machucado deixa eu rolar o will dela tô na metade um e dois um e dois emprestável o emprestável ele vai ele vai dar um sting nela de novo não na verdade ele vai ajudar ele vai ajudar o Galeus a atacar beleza então só fazer um ataque contra a senhora de dez beleza o emprestável tá lá meio que tipo atacando ela numa posição que tipo libera um pouco o flunk pra você Gale com ela beleza o gordinho acorda lá no meio da rua cara olha em volta assim tem mais ninguém apenas uns corpos e dá no pé basicamente o dia de sorte dele vez dela ela tá cercada ferrada não tem muito o que fazer ela fecha os olhos e começa a rezar pro Yomedai vou fazer outro concentration check cadê spells concentration tá difícil pra gente tá difícil isso o que ela tava soltando hold person ok da alec vou ataque nela deve tá indo vem vinte e quatro você acertou seis de dano você faz um corte nela Galeos vou atacar beleza você tem mais dois de bônus por conta do imp acertou treze de dano agora não precisa essa paredmente bonita o foil deu um corte na barriga deu um corte mais ou menos as costas dela a gente tava dando o que você deve por causa do imp teras se passa e finaliza o combate se tira não tira é que tem o imp aqui junto tá vendo eu acho que tira o imp tá lá mas não tá lá na verdade que não dá pra ver da vida por causa da iluminação pronto pode botar ela ali de novo não volta o imp pro lugar ele continua atrás dela não é a gente que você fez tá cara e você levanta o martelo e desce a martelada 3 de dano por causa da minha arma tá e tipo você bate nela com a arma bem na cara dela tipo ela tá aguentando ainda assim sabe ai me ajude aí a arma brilha roxo e ela cai ela tava com exatamente 10 de vida se não fosse o arôle ela tava interna e cara e ela cai eu quero ter difícil de derrubar ok gente procurem o o resto da igreja em volta vejam se não tem mais rebeldes eu vou resolver os problemas dentro da igreja ok beleza dá uma passeada o que a gente faz com ela isso é problemável ok bem vou passar o loot dela pra vocês primeiro pode ser interessante cara eu não consigo sair pela cortina pronto eu acho que vocês ficaram putz com o combate e tirar as cortinas e eu vou lá pra fora procurar pro rebelde ó esse aqui é o loot dela ela tem uma brushplate um heavy steel shield uma masterwork long sword o heavy steel dela é mais um tá gente o steel dela é mais um a long sword não é mágica ela tá encantada ela tem um slink uma peer of power nível 1 um silver roll symbol de omedai companhia mágica uma chave que abre todas as coisas aí no local 40 gp uma posição de age e duas silver shim que eu não faço ideia do que é ela ficar com propriedade de prata ah entendi legal bota isso pro bota o nosso silver shim pra cada um dos nossos combatentes fai oi você que tá anotando o loot a long sword e o holy symbol estão comigo tá essa peer of power vai ficar com ok eu gostaria mas pode ficar com ela uma silver shim vai pro galhos outra pro teras na verdade uma silver shim vai pro galhos outra vai pra você ah tá ok e tem um escudo mais um também aí que galhos já tem um escudo bom tem algum de mitral lá deixa eu ver o escudo de mitral só não é mágico é só de mitral tá mitral have shield ah o teras provavelmente vai encantar o seu quando ele ficar bom bota ele fica com esse mais um por enquanto a gente guarda o mitral tá beleza beleza caio eu vou eu peço pras pessoas se retirarem e usar a chave procurarem as coisas dentro da igreja e eu peço pra que eles não façam nenhuma 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 pichação nenhum vandalismo dentro da igreja tá beleza bem esse lugar que você tá aí Max é basicamente um santuário particular né é um propiciatório que é um bagulho de ajoelhar no chão achatado está diante de uma pequena mesa coberta com respingos de vana derretida de fronte pra uma tapeçaria com símbolos de amedai um guarda-roupas estreito fica nas proximidades então é um santuário pessoal de amedai aí onde ela ficava de olhada rezando e tem um guarda-roupa aí perto e a chave dela teoricamente abre esse guarda-roupa vocês vão abrir? enquanto eles abrem o guarda-roupa eu vou dar uma olhada nessas caixas aqui não sei se já daram alguém eles abrem o guarda-roupa beleza ó deixa eu copiar tá difícil copiar isso aqui vai conseguir tem vários itens tem várias roupas de clérigo aí mas acho que não se importa muito com isso mas tem vários itens aí tem três bandagens de recuperação rápida um elixir da verdade uma poção de cura e madureia calma Kai anota no chat ou fala devagar eu vou escrever calma deixa eu ver aqui Geddes 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 percebeu better perception Geddes ó então vocês encontraram aí dentro desse guarda-roupa três bandagens of rapid recovery é um item mágico poder ajudar a curar não sei o que faz um elixir da verdade uma poção de cura e moderate wounds seis conjuntos de vestes clericais e um conjunto de antigas belas plateadas que valem 400gp nessas caixas telhas não tem nada mas você olha aqui nesse local aqui sabe nesse escritório dela era realmente um escritório e você encontra em cima da mesa meio que não está nem escondido você vê que em cima da mesa mostra uma carta e na carta está escrito só aqui tipo a carta tem ela está selada com essa espada de omedaia e símbolo de omedaia basicamente que é um símbolo da guarda-roupa que já se depararam com ele antes e está escrito na carta para desfazer as injustiças e reparar suas perdas faça o que deve fazer mas depois disso se sua alma se desejar junte-se a nós no velho forte e duas letras aí L e V e junto com essa carta tem um um tubo de scrolls nesse scroll case tem mais dois scrolls de resurrection e três scrolls de protection from evil acho que esse a gente não deve usar muito então três scrolls de protection de protection aparentemente enviaram para ela não a gente usa a gente usa from evil sim principalmente se eu precisar invocar demônios diabos ok e o resto de vocês olhem em volta da igreja cara aparentemente não tem mais nenhum rebelde o que estavam aqui antes eles eram basicamente a congregação dela os devotos mais cieis dela sabe estavam aqui junto com ela não tem mais ninguém completamente vazio o lugar e vocês estão aí Falcas bem enquanto o pessoal está saindo etc eu dou uma olhada em volta na igreja eu começo a ajeitar o corpo dela para ser enterrado então eu me sinto como se eu soubesse todas todos os 11 bagulhos da Diomedai como se eu soubesse todos os salmos da Bíblia de Diomedai também então e por algum motivo eu resolvo dar um entendo decente para ela mas eu não sei exatamente porquê ela ainda não morreu diga-se de passagem vocês vão deixar ela morrer mas também a ideia é deixar ela morrer tipo ela morrer lutando deixa ela morrer lutando beleza então beleza tem tem inclusive algumas no cemitério dela aqui em volta tem alguns túmulos que ela cavou para colocar eventualmente corpos das pessoas assassinadas antes de ela resolver trazer de volta a vida os túmulos estão abertos ainda se quiser usar eu vou enterrar eu vou enterrar ela com os filhos dela juntos pelo menos beleza pode falar eu começo a desmontar todos os altares de Diomedai mas sem necessariamente destruir eles ao mesmo tempo que eu me sinto culpado de estar fazendo isso beleza você enterra ela com os filhos dela no túmulo tem uma espada você pode cravar uma espada que tinha deixada para os filhos dela mas não está nada você pode escrever o nome dela nos filhos dela mas meu Deus não tem se ver nada pode ter certeza que ele está ou está eu fico até anoitecer por aqui na igreja vendo se alguém vai aparecer algum de vocês ficou na igreja para ver o que está acontecendo algum de vocês dos quatro eu ia ficar eu estava imaginando que ele ia fazer alguma coisa nesse que é o tempo eu vou ficar muito intrigado com o que ele está fazendo de nada você está aqui no cemitério começou a chover porque você está lendo deixa eu colocar aqui weather weather não tem weather aqui nossa está aqui em cima e começa a chover uma chuvinha fraca assim e está lá o Teras enterrando a clériga dos filhos dela num túmulo vocês veem essa cena meio sem entender nada eu estou lá em cima do telhado da igreja tendo certeza de tipo ninguém vai querer causar problema para o Teras para o Teras não para o Fox e é os medisã não sei tipo estou dentro da igreja não estou saindo da igreja beleza para fazer o que então nada beleza você volta lá para a delegacia com o meu reto de galinhada não fico onde o pessoal foi? eles estão aqui no cemitério na igreja não volta lá então você vê lá o Teras o Teras não o Falx enterrando a clériga e o Teras olhando meio sem entender nada e o Dalek em cima do telhado brincando caçando passarinho na verdade tem stealth lá em cima caçando passarinho talvez beleza eu percebo que eles estão por aí eu comento que é bom vocês se prepararem para essa fortaleza que nós vamos invadir que eu acho que até agora nós não nós só vimos a ponta do iceberg eu olho assim em volta se é que vocês sabem o que é um iceberg eu não sei como a gente vai se preparar mais do que a gente normalmente se prepara acho que a gente poderia começar pegando todo o equipamento que a gente acumulou até aqui e transformando em alguma coisa mais útil talvez aquele infeliz do porto seja mais consiga se livrar dele para a gente vamos ver enquanto isso eu vou preparar algumas magias foi fácil a gente tem quanto tempo para se preparar para o forte quanto tempo eles acharam que deve basicamente eu não vou estimular um tempo para vocês alguns dias alguns dias é uma boa margem se a gente conseguir vender talvez os hotelos consigam fazer alguma coisa para a gente também de itens e tal é mais ou menos essa a ideia para eu poder fazer scrolls para lá principalmente scrolls de nível 2 beleza eu aviso ele que nossos inimigos não terão pena de nós enquanto eu fico a espada da da clériga na tumba dela beleza você pega a espada dela e marca a sepultura dela e quando você faz isso parar de chover porque acabou a música de chuva exatamente no mesmo momento eu achei que ficou ficou bom você crava a espada na terra e parar de chover paramos para aqui beleza pessoal obrigado para quem nos assistiu e acho que semana que vem temos mais estamos indo para o final mais ou menos dessa aventura já muito obrigado obrigado Jalou pessoal